Bom dia a todos, vamos dar início à nossa 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019, sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, hoje temos quórum de três diretores, o diretor Rodrigo Limpio e o diretor Sandoval encontram-se de férias, mas portanto o colegiado está apto a deliberar em seu quórum mínimo e a presidência comunica que nesta quarta-feira, dia 31, vai ocorrer no auditório 2 da ANEL o início da avaliação das 38 propostas do P&D de chamado estratégico número 22, que é aquele referente à mobilidade elétrica. Teve uma grande participação, 38 propostas, 600 milhões de reais de investimentos, dos quais 500 do programa de TIP e D e 100 de contrapartida dos interessados. Não tem nenhuma audiência pública encerrando essa semana. Então, feito esse informe, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a 20ª reunião pública ordinária. Não havendo comentário, então, declaro aprovada a ata da reunião passada, da 26ª, e solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje, definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 26 itens. A deliberação em bloco será dos itens 7 a 26. O bloco não teve pedido de destaque, mas houve um pedido para retirada do item 10 da pauta do bloco, que será deliberado em outra reunião. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foi retirado da pauta como item 2, a pedido de sustentação oral para os itens 1 e 5, a pedido de preferência também para os mesmos itens. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 7 a 26 e 7 o item 10, que foi retirado da pauta do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens 3, 4, 1, 5 e 6. Ok, então está retirado de pauta o item 2 e o item 10. Submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da 27ª reunião público ordinário. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo de julgamento da ordem do dia. Item 3, processo. 48.500.002980. Traço 2015.65. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, em face do auto de infração número 46-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidades de advertência e multa, bem como determinações em decorrência de transgressões constatadas pela fiscalização, que teve como objetivo verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, assim como averiguar o cálculo das compensações por violação dos limites de continuidade individual, informação ao consumidor e o efetivo pagamento nos prazos regulamentares referentes ao ano de 2014, com base no que dispõe os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, Prodiste. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia a todos. Processo 48.52880.2015, traço 65, CELPA. Centrais Elétricas do Pará, CELPA, é a concessionária responsável pela prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no estado do Pará, atendendo mais de 2 milhões de unidades consumidoras em 144 municípios, nos termos do contrato de concessão 18298, ANEL e seus termos aditivos. Segundo o referido contrato, a atuação da concessionária está sujeita à fiscalização da ANEL sob diversos prismas, entre eles o desempenho do sistema elétrico no tocante à qualidade e à continuidade do fornecimento efetuado aos consumidores finais. Ainda, a fiscalização do processo de apuração dos indicadores de continuidade está compreendida na competência fiscalizatória conferida ANEL pelo artigo 2º da 9.427, de 1996. Nesse contexto, a ação fiscalizadora ocorreu no período 16 a 20 de novembro de 2015 e teve como objetivo verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do serviço da distribuição de energia elétrica, assim como averiguar o cálculo e o pagamento das compensações por violação dos limites dos indicadores de continuidade individuais e as informações prestadas aos consumidores referentes ao ano de 2014, com base no que dispõe o PRODIST e a resolução autorizativa 3.731, de 2012. A ação fiscalizadora foi registrada no relatório de fiscalização 32, de 2016, da SFE, por parte integrante do termo de notificação 29, de 2016, emitido em março de 2016. No termo de notificação foram registradas sete constatações, cinco não conformidades e três determinações conforme o quadro a seguir. Tendo recebido o termo de notificação, a CELPA apresentou a SFE em 15 de abril de 2016 a correspondência 91, de 2016, em que explicou que os anexos mencionados no referido termo de notificação não foram encaminhados, não possibilitando, assim, a avaliação por parte da distribuidora dos itens apontados como não conformidades. Diante disso, a SFE enviou ao concessionário ofício 157-16, contendo os referidos anexos. Assim, por meio da carta de regulação 104-16, protocolado na ANEL em 16, a CELPA apresentou sua manifestação ao termo de notificação. Em sua manifestação, a concessionária apresentou suas razões a respeito dos apontamentos da fiscalização, terminando por solicitar o arquivamento do termo de notificação e subsidiariamente o cancelamento de todas as determinações nele contidas. Não atendendo ao pedido da CELPA, em 6 de junho de 2017, a SFE emitiu alto de infração, por meio do qual concluiu ser improcedente às alegações da CELPA e decidiu pela manutenção das não conformidades NC1, NC2, NC3, NC4, 5, bem como as determinações DT1, DT2 e DT3. A SFE enquadrou as não conformidades nos termos da resolução normativa 63 de 2004. Imputou ao distribuidor uma penalidade de advertência e quatro penalidades de multa no valor total de R$ 4.532.290,80, correspondentes a 0,206,518% do seu faturamento anual entre os meses de abril de 2016 e março de 2017. As penalidades constantes no alto de infração estão detalhadas no quadro a seguir. Em 10 de julho de 2017, por meio da Carta de Regulação 88, a distribuidora interpôs recurso administrativo em face do alto. Em seu recurso, a CELPA expôs suas considerações a respeito do conteúdo do alto de infração e pediu o cancelamento de algumas das não conformidades e de todas as determinações, bem como alterações nas penalidades impostas conforme segue. Aqui eu cito todas as colocações da CELPA. Em 18 de junho de 2018, a SFA analisou o recurso em sede de juízo de reconsideração, decidindo reconsiderar parcialmente a decisão exarada no alto de infração. Assim, foram mantidas as cinco não conformidades, bem como as três determinações e a penalidade de advertência, mas foram revistas as penalidades de multa que passaram a totalizar o valor de R$ 3.213.835.559, correspondente a 0,071577% do faturamento da concessionária entre os meses de abril de 2016 e março de 2017. Quadro que segue detalhes as penalidades constantes na análise do pedido de reconsideração. A decisão da SFA foi consubstanciada no despacho 1.251 de 2018. Na sequência, a superintendência encaminhou o processo à diretoria da Agência para a Deliberação. Em 25 de junho de 2018, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do então doutor, ou então do diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 4 de julho de 2018, a CELPA apresentou, por meio da sua carta, 63, suas considerações à análise do pedido de reconsideração emitida pela SFA. Mais uma vez, a concessionária pleiteou que as determinações DT1, DT2 e DT3 fossem canceladas. Em seguida, a assessoria do diretor relator solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do Memorando 210 de 2018, pareceria cerca do recurso administrativo com vistas a que fossem oferecidos subsídios para permitissem encaminhar a decisão sobre o assunto. Em 3 de setembro de 2018, em face do término do mandato, o diretor relatou, o processo foi distribuído também por sorteio a esta relatoria. Em 10 de setembro de 2018, a CELPA apresentou à Procuradoria sua correspondência, 92, por meio da qual apresentou novamente suas considerações sobre o processo e reiterou seu pedido de cancelamento das não conformidades e das determinações. A Procuradoria emitiu, em 23 de outubro de 2018, seu parecer 331, por meio do qual analisou o processo e concluiu pela manutenção das penalidades com 12 metrias diferentes das consideradas pela SFA em seu juízo de reconsideração, atentando para a possibilidade de reformagem ou impégios. A Procuradoria entendeu ser necessária nova intimação da CELPA antes da tomada da decisão por parte da diretoria da ANEL. Ressalto ainda que, no despacho 516 de 2018, a Procuradoria, que aprovou o citado parecer, sugeriu o abrandamento do valor final da multa imposta, considerando que a atuação da distribuidora se deu em meio a processo de alteração de seu controle societário após processo de recuperação judicial. Em face dos apontamentos da Procuradoria, encaminhei à CELPA o ofício 393, de 1º de novembro de 2018, por meio do qual, em nome do contraditório e da ampla defesa, cientifiquei a concessionária da possibilidade do reformato ou impégios, para que, se assim desejasse, apresentasse suas considerações. A CELPA se manifestou em 21 de novembro de 2018, por meio da sua correspondência 120, em que, além de reforçar os argumentos que já havia apresentado, solicitou a não aplicação da reformato ou impégios, a consideração da situação de transitoriedade em que se encontrava na época da fiscalização, a avaliação do suposto baixo potencial ofensivo e a insignificância das infrações apontadas nos autos de infração. E, por fim, a conversão das penalidades de multa em advertência. Em 13 de dezembro de 2018, minha assessoria, acompanhada da equipe técnica da SFE, recebeu os representantes da CELPA em reunião realizada nas dependências da agência, ocasião em que a recorrente reforçou seus argumentos antes apresentados. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Bom, como já destacado pelo diretor relator, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 331 de 2018. E aqui a gente tem uma fiscalização, cujo escopo era apuração dos indicadores de continuidade da distribuidora. E, assim, eu não vou me alongar muito na análise de cada uma das não conformidades, mas só destacar aqui alguns pontos. Um dos pontos que foi alegado no recurso foi que, para a NC1 e a NC2, que haveria um conjunto de amostras que estavam aí. Isso conforme era muito ínfimo, então pediu a aplicação do princípio da insignificância. Então, a Procuradoria destacou que o princípio da insignificância não se aplica na seara administrativa, porque aqui a gente não está tratando de restrição de liberdade da concessionária. Então, assim, o que se analisa aqui é a infração a uma norma administrativa e que isso pode, se for uma infração de pouca monta, isso pode ser endereçado na dosimetria da penalidade. Tem outro ponto aqui que, na verdade, eu vou retificar, porque eu não concordo, é que a Procuradoria tinha sugerido, como já destacou aqui o relator, que fosse considerada vantagem oferida pelo fato de ter sido constatado erro na apuração dos indicadores de continuidade, que poderia rebater nas compensações do consumidor. Ocorre que, ao ler, estudando esse caso, a justificativa da área para não aplicar, para não considerar isso na dosimetria, a vantagem oferida, foi que você errar a apuração do indicador nem sempre vai implicar uma compensação, porque eu preciso verificar se vai haver violação do indicador. Então, não tem como afirmar que, apurando incorretamente, que necessariamente o consumidor vai ser prejudicado. Então, como é um juízo de certeza, esse juízo de vantagem oferida, eu também acompanho o entendimento da área. Então, eu discordo aqui do posicionamento que foi externado no parecer de que tem que ser considerado. Apenas é considerado vantagem oferida quando eu consigo comprovar que a vantagem oferida foi realmente... A distribuidora teve essa vantagem. Então, por isso, eu vou retificar a conclusão do parecer, eu opino pelo conhecimento e passear o conhecimento do recurso, para que seja mantido o áudio de infração nos termos do juízo de reconsideração. Senhoras e diretores, primeiro, agradecer a fala do doutor Ramalho. E isso é um caso corriqueiro dentro da casa. A gente sempre tem o pedido do princípio da insignificância pela quantidade de amostras, mas nem de longe a gente está falando de um direito tributário para tratar tal princípio. E o que a gente vem observando na jurisprudência da casa é que, em que pese está se falando em pequenas amostras, mas há um potencial ofensivo muito grande, lesivo ao consumidor, tendo em vista que a gente está tratando dos dois índices que verdadeiramente refletem a atuação do regulador, que a gente está tratando aqui de DECFEC, e os seus devidos mecanismos de compensação no DECFEC e MIC. Então, a gente sempre observa, é reiterada essas argumentações, doutor Ramalho, em quase todos os nossos autos de infração da SFE. E essa casa tem respondido no sentido de dar equilíbrio à concessão, da mesma forma que a gente tem a justa prestação do serviço, também tem a retribuição por ele, mas no momento que o consumidor tem o seu contrato lesado, a ANEL está atuando de forma muito forte e atuante, para que a gente possa, ao longo do tempo, trazer aos nossos indicadores. Hoje o Brasil já está na casa de 12%, e no nosso índice de DEC, o que a gente, se Deus quiser, vai estar trazendo aí, doutor André, no horizonte de 20 para a casa de um dígito. A fundamentação, eu vou tratar de uma forma mais resumida, tendo em vista os argumentos já trazidos. Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela CELPA, em face do auto de infração 4617, lavado pela SFE, que aplicou a penalidade de advertência e multa, bem como determinação em decorrência de irregularidade constatada em ação fiscalizadora. Conhecimento do recurso, eu estou dando por conhecido. No mérito da conformidade, a INCU, a infração em tela foi apontada em decorrência de divergência entre os indicadores de continuidade coletivos, informado pela CELPANEL, e os calculados pela fiscalização em função de diferença da quantidade de consumidores considerados nos cálculos, e em descumprimento ao que preconiza o sub-item 5.5.1, da sessão 8.2 do PRODISTE. A concessionária em seu recurso não questionou no mérito a não conformidade, mas apontou um erro material no cálculo da penalidade descrito na exposição de motivos para o auto de infração. A SFE concordou com o apontamento da CELPA e corrigiu a dosimetria da penalidade em seu juízo de reconsideração, reconduzindo o valor da multa para R$ 296.342,61, para R$ 2.963,43. A CELPA também argumentou que a penalidade deveria ser afestada em respeito ao princípio da insignificância e da proporcionalidade como limitadores do exercício da pretensão punitiva pela administração pública, dado que a abrangência da infração foi determinada pela SFE em apenas 0,018%. Quanto ao princípio da insignificância, em seu parecer, a procuradoria se manifestou contrariamente à sua aplicação ao caso em debate. A procuradoria apontou ainda que a dosimetria da penalidade imposta pela SFE deveria ser corrigida para a inclusão do quesito vantagem alferida, conforme já falado pelo procurador. A atribuidora explicou que a época da infração atuava conforme as disposições da Resolução Autorizativa 3.731, de 30 de outubro de 2012, que autorizava a concessionária a aplicar os recursos referentes à compensação dos consumidores em investimento em sua área de concessão. Quanto à proporcionalidade, entendo que a metodologia de cálculo da multa utilizada pela SFE, por utilizar a abrangência da infração como fator multiplicador na obtenção da dosimetria final, atende eficazmente ao que preconiza esse princípio. Por outro lado, entendo que a infração constatada pode ser considerada como insignificante, pois o erro de que trata a não conformidade é de pouco mais de 380 unidades consumidoras em uma base de mais de 2 milhões. Dado que a quantidade de consumidores é, nas fórmulas estabelecidas no PRODIS, diretamente proporcional aos valores dos indicadores, o impacto do erro no cálculo dos resultados é da mesma ordem de 0,018%. Sim, entendo que a não conformidade NC1 deve ser afastada e a penalidade imposta pela SFE é cancelada. Não conformidade NC2. A infração foi apontada por conta de apuração incorreta por parte da CELPA, dos indicadores individuais de continuidade, em inobservância ao disposto no item 5.4.1 do item 5.4 da seção 8.2 do módulo 8 do PRODISTE. Em seu recurso, a CELPA foi competente em descaracterizar a infração para a unidade consumidora, de modo que a abrangência da penalidade foi diminuída pela fiscalização no juiz de reconsideração. Ou seja, a própria SFE, no juiz de reconsideração, reformou. Na sequência, a recorrente apontou em suas cartas de regulação 6318, de julho de 2018, ECE, regulação 92 de 2018, que a SFE não havia especificado na exposição de motivos para o alto de infração quatro das unidades consumidoras nas quais foram encontradas erros, prejudicando a possibilidade de defesa da autuada e violando o princípio da motivação do ato administrativo. Na mesma correspondência, a CELPA defendeu também que a não conformidade deveria ser cancelada com base no princípio da insignificância, em função da sua pequena abrangência. A Procuradoria, por sua vez, apontou que a não conformidade não padeceria de vício de motivação, bem como opinou pela não aplicação do princípio da insignificância. Ainda novamente, a Procuradoria contestou os critérios utilizados pela SFE para a composição da multa, sustentando que deveria ter sido considerado o quesito vantagem oferida disposto na Resolução 63 de 2004. Quanto ao alegado vício de motivação, entendo que a argumentação não deve prosperar. Isto porque, conforme consta nos autos do processo administrativo, os anexos citados no relatório de fiscalização foram devidamente encaminhados à CELPA por meio do ofício 157, de 16, inclusive o anexo 7, que trata das unidades consumidoras em questão. Ainda sustenta que a penalidade não deve ser cancelada em função de suposta insignificância da infração, pois, diferentemente do que foi visto no caso da não conformidade NC1, no caso em tela, a abrangência da infração apontada não é desprezível. A respeito da consideração de vantagem oferida, conforme sugerido pela Procuradoria, explica que, de forma similar ao que apresentei quando discorrendo sobre a não conformidade NC1, o processo de fiscalização não deixou comprovado que houve vantagem da distribuidora por conta do cometimento da infração. Os erros apontados pela fiscalização na apuração dos indicadores individuais de continuidade não implicam a garantia de que houve descumprimento adicional de limites de indicadores individuais, que, por sua vez, ensejariam compensações adicionais. Desse modo, diante do exposto, entendo que a não conformidade NC2 deve ser confirmada e a penalidade dela decorrente deve ser mantida de forma como estabelecida pela SFE em seu juízo de reconsideração. A não conformidade NC3. A infração foi apontada por tecido apurado, que a autuada não realizou corretamente os expurgos de interrupções e, assim, violou o que dispõe o item 5.6 da sessão 8.2 do módulo 8 do Prodiste. Em seu recurso, quanto à interrupção solicitada pela transmissora supridora, que afetou 15 unidades consumidoras da amostra, a CELPA argumentou que a situação estaria revestida de natureza de interrupção de ordem técnica, conforme definido pela Lei 8987 de 1995, e que, por isso, teria sido devidamente expurgada. Com relações e interrupções programadas para apuração do indicador de MIC, que afetaram 60 unidades consumidoras na amostra, a CELPA dividiu sua argumentação em quatro grupos, no qual eu trago. Por fim, para todas as 75 unidades consumidoras em que a fiscalização apontou erros, a CELPA solicitou que, no caso, a não conformidade NC3 fosse mantida, que seu enquadramento no âmbito da Resolução 63 de 2004 fosse alterado para o inciso 1 do artigo 6, que discorre sobre descumprir as disposições legais e regulamentares e contratuais relativo aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica, para o inciso 5 do artigo 4, que trata de descumprir as determinações da legislação relacionadas ao prévio aviso para suspensão ou interrupção programada de fornecimento. Após análise do recurso, a SFE considerou descaracterizada a infração para 11 das 75 interrupções, de modo que a abrangência da penalidade foi diminuída no juízo de reconsideração. A área técnica não acatou o pedido de alteração do enquadramento da infração. Ainda em juízo de reconsideração, a SFE decidiu rever a dosimetria aplicada à não conformidade e não considerar que houve vantagem auferida pela concessionária. A Procuradoria, por sua vez, apontou que o enquadramento da não conformidade do inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 estaria adequado. Ademais, a Procuradoria contestou a desconsideração feita pela SFE em juízo de reconsideração do quesito vantagem auferida na composição da dosimetria da multa. Quanto à interrupção solicitada pela transmissora que atua como supridora da celpa, que afetou 15 unidades consumidoras da amostra, entendo que não poderia ter sido expulgado pela distribuidora. Isso porque estão claras no Prodiste as situações em que as interrupções podem ser expurgadas na apuração de indicadores de continuidade, não sendo solicitações dessa ordem citadas nesse hall. Com relação às interrupções programadas para apuração do indicador de MIC, que afetaram 60 unidades consumidoras da amostra, divido minha análise em quatro grupos, como fez a recorrente. Para as 29 unidades consumidoras do primeiro grupo, afetadas por interrupções que foram expurgadas sem aviso aos consumidores, entendo que, ainda que a concessionária tivesse a expectativa de que essas interrupções tivessem duração inferior a três minutos e que, por isso, não precisaria comunicar previamente às unidades consumidoras afetadas, ela assumiu o risco de, caso a duração ultrapassasse os três minutos, o que de fato ocorreu, essas interrupções teriam que ser consideradas de longa duração. E, desse modo, deveriam constar na apuração do DIMIC o que não ocorreu. Para as 17 unidades consumidoras do segundo grupo, afetadas por interrupções cujos avisos de desligamentos programados foram efetuados sem antecedência mínima necessária, primeiramente explico que, como dito, uma delas foi descaracterizada pela CELPA com o que a SFA assentiu. Para as demais 16 unidades consumidoras, sustento ser claro o entendimento de que os avisos de desligamentos programados não efetuados com antecedência mínima de 72 horas ferem a regulamentação a respeito do princípio da antecedência mínima em que pese a concessionária ter realizado os avisos. Nesses casos, as interrupções deveriam ter sido consideradas na apuração do DIMIC. Para as novas unidades consumidoras do terceiro grupo, para as quais não ficou comprovada a eficácia da comunicação em massa a respeito da interrupção, concordo com a posição da SFA que, concordando com o vício de motivação apontado pela CELPA, exclui a correspondente penalidade em seu juízo de reconsideração. Para as cinco unidades consumidoras do quarto grupo, para as quais houve violação do indicador de DIMIC sem que fossem consideradas na apuração, explico que, também, como já dito, uma delas foi descaracterizada pela CELPA com o qual assentiu a SFE. Para as demais quatro unidades consumidoras, a concessionária confirmou a irregularidade constatada. Quanto ao correto enquadramento da não conformidade NC.3, nos tipos infracionais descritos na Resolução nº 6.3 de 2004, noto que o cerne da autuação versa sobre o tratamento incorreto da distribuidora, dado pela distribuidora as interrupções, especialmente no que diz respeito aos expurgos. É fato incontroverso que a concessionária agiu em desconformidade com a regulamentação por realizar expurgos indevidos. A comunicação a respeito das interrupções aos consumidores é um aspecto da caracterização dos erros descritos pela fiscalização, uma vez que interrupções programadas e para os quais a distribuidora tem enviado aviso de forma como prevê a regulação podem ser expurgadas do DIMIC, o que não se aplica a interrupções que não atendem a esses critérios. A respeito da consideração de vantagem auferida, conforme sugerido pela Procuradoria, explico que, de forma similar ao que apresentei quando discorrendo sobre as não conformidades NCO e NC2, o processo de fiscalização não deixou comprovado que houve vantagens distribuidoras por conta do cometimento da infração. Os erros apontados pela fiscalização na efetuação dos expurgos de interrupções para apuração dos indicadores não implicam na garantia de que houve descumprimentos adicionais dos limites de indicadores individuais, o que, por sua vez, ensejariam compensações adicionais. Aqui eu só trago a lembrança, doutor Ramalho, o caso da CEMIG, em que a gente trouxe o voto da recente fiscalização que está com o voto visto da doutora Elisa. Naquele momento, nós estávamos julgando o cumprimento da regra. Naturalmente, uma vez apurado todos os indicadores, a gente cai para as consequências da aplicação. Então, eu creio que a SFE, em que pese eu também ter uma tendência a entender do dano, eu estou mantendo o entendimento da SFE. Desse modo, diante de todo o exposto, entendo que a não conformidade em C3 deve ser confirmada e a penalidade dela decorrente deve restar mantida da forma como estabelecida pela SFE em seu juízo de reconsideração. Não conformidade em C4. A infração foi apontada em decorrência do cálculo incorreto dos valores das compensações devidas aos consumidores em face das transgressões, os limites dos indicadores de continuidade individuais em inobservância ao disposto no 5.11 da sessão 8.2 do módulo 8, Prodiste. No alto de infração, a não conformidade foi apontada pela SFE para oito das 296 unidades consumidoras analisadas. Em seu recurso, a CELPA foi competente em descaracterizar a infração para três unidades, de modo que a abrangência da penalidade foi diminuída pela fiscalização no juízo de reconsideração. Para as demais cinco unidades consumidoras, a CELPA explicou que na sua interpretação do regulamento não se depreende que os montantes mensais de indicadores já citados só poderiam ser deduzidos das compensações trimestrais se o indicador violado do mês for o mesmo que aquele já acreditado nas compensações mensais. A SFE não acatou essa argumentação explicando que a regulamentação é explícita quanto à forma de dedução permitida, uma vez que especificada no item 5.11.6.5 da sessão 8.2 do módulo 8, Prodiste, que deve haver desconto dos montantes de cada indicador já compensado. Também, por meio do seu juízo de reconsideração, a SFE alterou a penalidade de multa para deixar de considerar o quesito vantagem auferida por entender que as incorreções dos cálculos das compensações não configuram obrigatoriamente a apropriação indevida dos seus recursos. A Procuradoria, por sua vez, se manifestou concordando com a SFE. Ainda com a mesma argumentação apresentada para o caso das não conformidades anteriores, a Procuradoria contestou a desconsideração levada a cabo pela SFE em seu juízo de reconsideração do quesito vantagem auferida para a recomposição da multa. Quanto à alegação de que o Prodiste não limita a dedução apenas no único indicador quando o cálculo de compensação por violação de indicadores trimestrais ou anuais sustenta que o disposto no item 5.11.6.4 e 5.11.6.5 do 8.2 do módulo 8 deixa claro que devem ser considerados os montantes mensais de cada indicador já acreditado. O que se busca é avaliar a qualidade do serviço prestado pela concessionária para cada um dos indicadores estabelecidos em regulamento e não simplesmente estabelecer uma forma compensatória ao consumidor sem distinção entre indicadores como requer a CELP. a respeito da consideração da vantagem oferida conforme sugerido pela Procuradoria explico que de forma similar ao que apresentei quando discorrendo sobre as não conformidades anteriores o processo de fiscalização não deixou comprovado que houve vantagem da distribuidora por conta do cometimento da infração. Os erros apontados pela fiscalização no cálculo de compensação não configuram obrigatoriamente a apropriação indevida. Desse modo diante de todo o exposto entendo que a não conformidade em C4 deve ser confirmada e a penalidade dela decorrente deve restar mantida de forma como estabelecida pela área de fiscalização em seu juízo de reconsideração. A INC 5 infração foi apontada em decorrência de a CELP não ter apresentado em suas faturas todas as informações relacionadas com os indicadores de continuidade exigida pelo parágrafo 4 do artigo 119 da resolução normativa 414 de 2010. Em seu recurso se insurgiu contra essa não conformidade de modo que não foi mais abordada nos demais documentos da SFE ou da própria CELP. As determinações DT1, DT2 e DT3. Já em suas correspondências 63 de 2018 e 9 e 2 e também a 120, a concessionária sustentou que não tem possibilidade de cumprir determinações, as determinações, bem com que seu cumprimento não resultaria em benefício aos consumidores de sua área de concessão. Além disso, na mencionada reunião realizada na sede da agência em 13 de dezembro de 2018, a CELP argumentou também que, por conta da distinção excepcional conferida as compensações da Resolução Autorizativa 3731, o recálculo das compensações não traria o benefício aos consumidores, mas sim dispende de valores em desfavor do serviço público prestado pela concessionária. Quanto à certificação obtida pela CELP para o seu atual sistema de processamento de indicadores e as alegadas melhorias que tal ação trouxe ao processo, explico que, apesar da elogiável e alinhada com o que o regulador entende como razoável na busca pela prestação de serviço público de qualidade, tal conduta não tem o condão de lidir as infrações praticadas anteriormente à sua concretização. A suposta característica pontual das infrações é tema que já foi debatido na análise das não conformidades 2, 3 e 4 que geraram as determinações. Relembro, no entanto, suas abrangências foram registradas pela SFE em 3,15, 16,84 e 1,88%, respectivamente, de modo que as condutas não podem ser consideradas pontuais. Por fim, não deve prosperar o argumento de que as determinações deveriam ser canceladas, pois, por conta da vigência no ano de 2014, a resolução 3731,12, eventuais novos valores de compensação não trariam benefício aos consumidores. Por estarem destinados à conversão e investimentos, tendo como contrapartida registro na conta de obrigações vinculadas ao serviço público de energia elétrica, tais valores não gerariam benefício pecuniário direto aos consumidores, mas, presumidamente, gerariam incremento de qualidade à prestação do serviço na área de concessão sem contrapartida tarifária. Em face do exposto, e por entender que devem ser mantidas as não conformidades 2, 3 e 4, aponto que devem ser mantidas também as determinações DT1, DT2, DT3, da forma como estabelecida pela SFA. Desta feita, senhores diretores, passam o dispositivo de voto e, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.529.80 de 15.65, voto por conhecido recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Paracelpa contra o alto de infração 46 de 17, lavado pela superintendência de fiscalização do Serviço da Eletricidade SFE e no mérito dali parcial provimento para alterar o valor da totalidade das penalidades de multa de R$ 3.213.835,59 para R$ 3.210.872,16 e manter a penalidade de advertência e manter a obrigatoriedade do cumprimento das determinações exaradas pela fiscalização em prazo de 180 dias. É o voto, senhor diretor. Em discussão, só colocar aqui esse tema, indicadores de continuidade, tanto a apuração, o registro, o armazenamento dessa informação, bem como isso vai implicar caso ocorra violação de limite, indenização, é algo que não há a menor possibilidade de ser considerado como pequeno potencial ofensivo. mesmo se seja um consumidor errado, a indenização violada seja de R$ 1.00. Esse é um ponto que a agência tem grande atenção nesse sentido, tendo em vista que, ao se pagar a tarifa de energia, o consumidor contrata um pacote de qualidade, que são aqueles estabelecidos na revisão tarifária, no que diz respeito à tolerância de perdas, à tolerância dos indicadores de DECFEC. Então, a tarifa está associada a um pacote de qualidade. Caso esse pacote de qualidade não esteja sendo entregue, é natural que o consumidor seja indenizado por isso, porque não está recebendo o contratado. Então, essas fiscalizações são, de fato, muito detalhadas, muito criteriosas e o relator apresentou um voto aqui bem denso nesse sentido e é algo, de fato, que eu diria que a agência tem pouca tolerância nesse sentido é uma fiscalização que tem que ser feita de maneira bem eficaz. Em votação... Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará contra o alto de infração 46 lavrado pela SFE e no mérito dali parcial o provimento para alterar o valor total da penalidade de multa de 3.213.000 aproximadamente para 3.210.000 aproximadamente. Manter a penalidade de advertência e manter a obrigatoriedade do cumprimento das determinações exaradas pela fiscalização em prazo de 180 dias. Próximo processo. Item 4 da pauta processo 48.500.005262 barra 2017 traço 11 assunto recurso administrativo interposto pela interligação elétrica Itapura SA em face do ofício número 487 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT referente ao pleito de antecipação da entrada em operação comercial de compensador estático de reativo C com 440 KV menos 125 mais 250 MVAR na subestação Bauru objeto do contrato de concessão número 42 barra 2017 diretora relatora Elisa Barso Silva Em 11 de agosto de 2017 a interligação elétrica Itapura SA IE Itapura com interveniência e anuência da CETEP Companhia de Transmissão Paulista Acionista Controlador celebrou o contrato de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica número 42 de 2017 Anel em decorrência do leilão número 5 realizado em 24 de abril de 2017 no qual se sagrou vencedora do lote 25 O lote 25 do certame otorgado a IE Itapura é composto pela implantação de compensadores táticos de reativo SER 440 KV na subestação de 440 KV Bauru no estado de São Paulo cuja data de necessidade conforme consta da oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão de transmissão 42 é janeiro de 2020 por meio da carta ONS 686 de 3 de outubro de 2017 encaminhada a CETEP em resposta à carta 01 de 2017 da CETEP o operador nacional do sistema elétrico afirma que a antecipação proposta não resultaria em benefícios significativos para o adequado desempenho do SIM do SIM em seguida por intermédio da carta 01 de 2018 de 10 de janeiro de 2018 a IE Itapura solicitou à superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT antecipação de entrada em operação comercial do compensador estático de reativos para o mês de agosto de 2019 por meio do ofício 98 de 9 de fevereiro de 2018 a SCT solicitou ao ONS posicionamento se existe algum benefício sistêmico na entrada antecipada de operação comercial do referido SER e da mesma forma se eventualmente há algum óbice quanto a essa antecipação por meio da carta 102 de 19 de março de 2018 o ONS em resposta ao ofício supracitado informou que a antecipação mencionada poderia resultar em maior flexibilidade operativa para a operação do SIM em especial em situações de rede alterada ou situações hidrológicas adversas por meio do ofício 241 de 23 de abril de 2018 a SCT solicitou manifestação ao Departamento de Planejamento Energético DPE da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia em resposta por meio do ofício 371 de 9 de agosto de 2018 a SPE se manifestou contrária ao atendimento do pleito da IE Itapura para antecipação da entrada em data anterior a janeiro de 2020 a SCT informou então o posicionamento da SPE do MME a IE Itapura para esclarecer quanto a manutenção da data de necessidade estabelecida no contrato de concessão janeiro de 2020 por meio do ofício 487 de 21 de agosto de 2018 recebido em 23 de agosto de 2018 ato ato contínuo em 31 de agosto de 2018 por meio da carta número 6 a IE Itapura apresentou recurso administrativo em face do ofício 487 de 21 de agosto de 2018 requerendo antecipação da data de entrada em operação comercial do ativo de transmissão em tela de janeiro de 20 para agosto de 2019 após análise do recurso citado por meio da nota técnica 751 de 6 de novembro de 2018 a SCT concluiu pelo não provimento do pleito que visa antecipar para o mês de agosto de 2017 a data de entrada em operação comercial do ativo de transmissão amparada na nota técnica supracitada a SCT publicou o despacho 2526 de 6 de novembro de 2018 por meio do qual reconheceu o requerimento administrativo interposto pela IA Itapura com vistas à entrada em operação comercial das instalações previstas no contrato de concessão de transmissão número 42 e no mérito negou o provimento ao requerimento administrativo por meio da quinta sessão de sorteio pública ordinária o processo foi distribuído para minha relatoria por meio da correspondência CTR de 2019 de 13 de março de 2019 a IA Itapura solicitou à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia nova análise sobre o pleito de antecipação da entrada em operação do referido projeto por meio da correspondência CTR RR 390 de 21 de março de 2019 a CETEP solicitou sobrestamento do julgamento do processo em tela até que o Ministério se posicionasse sobre o tema por meio do ofício 55 de 11 de abril de 2019 o DPE do Ministério de Minas e Energia solicitou manifestação do ONS se é imprescindível a antecipação do CE da subestação Bauru conforme pleito da IE Itapura em resposta do DPE da SP do Ministério por meio da carta 241 de 6 de maio de 2019 o ONS considera que a antecipação do CER ainda no período seco de 2019 teria importância significativa para a flexibilidade operativa do SIM ressaltando atrasos de alguns empreendimentos de transmissão naquela região de influência do mesmo por meio do ofício 77 de 5 de junho de 2019 o DPE do Ministério de Minas e Energia manifestou-se favorável à antecipação da data de entrada em operação do CER na subestação Bauru por meio do memorando 126 de 2019 a SCT informou que não faz objeções quanto a antecipação da entrada em operação comercial para agosto de 2019 do referido empreendimento retificando o entendimento expresso por meio da nota técnica 751 de 6 de novembro de 2018 em estado a se manifestar a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE também fez constar que não faz objeções quanto a antecipação de entrada em operação comercial do referido empreendimento para agosto de 2019 é o relatório procuradoria fatos aqui de um pleito de antecipação de entrada em operação comercial de instalação de transmissão a procuradoria não foi formalmente incitada a se manifestar nos autos mas ontem eu recebi o assessor Igor lá na procuradoria que estendou uma preocupação em relação a conhecimento de recurso em face de um ofício e ao revisar alguns entendimentos da procuradoria inclusive o próprio Igor citou o parecer 453 de 2016 a procuradoria entendeu que mesmo diante da inadequação de proferimento de decisão por meio de ofício pelo princípio da boa-fé pelo princípio da instrumentalidade das formas deve-se conhecer o recurso porque o agente ele tem conhecimento da decisão ele não pode inferir que a ANEL agiu de forma desconforme a lei ao emitir um ofício com conteúdo decisório então sempre que se tiver um ofício que tenha esse caráter decisório não há impedimento que o recurso seja recebido e conhecido pela agência e também outro ponto que deve ser destacado é que nesse caso a SCT ela efetivamente emitiu uma decisão após a emissão do ofício então o que abriria o prazo para o agente recorrer e nós temos uma disposição no código de processo civil novo código que diz que o ato praticado antes da fluência do prazo ele é considerado tempestivo então também por esse ângulo a gente poderia considerar que esse recurso mesmo que não tenha sido interposto do ofício mas do despacho ele poderia ser considerado tempestivo numa interpretação do artigo 218 do parágrafo 4 do CPC que se aplica subsidiariamente então eu vou me limitar a essa questão que foi trazida à procuradoria ontem então manifestando pelo conhecimento do recurso Obrigada Bom, a SCT ela entendeu que não cabe recurso em face do ato recorrido o ofício 487 de 21 de agosto de 2018 que teria caráter meramente informativo não obstante importa reconhecer o ofício em tela que serviu para comunicar a Itapura que seu pleito não for atendido representando portanto decisão da ANEL quanto ao pleito do agente nos termos que segue o ofício da SCT foi recebido pela IE Itapura em 23 de agosto de 2018 conforme consta de aviso de recebimento juntado aos autos nos termos do artigo 39 da norma organizacional número 1 o prazo começa a contar a partir de 24 de agosto de 2018 se encerrando em 3 de setembro de 2018 por meio da carta 006 de 31 de agosto de 2018 enviada por protocolo digital em 3 de setembro de 2018 cujo original foi protocolado em 4 de setembro de 2018 a IE Itapura apresentou recurso administrativo em face do ofício respeitado o prazo de 10 dias do recebimento do tal ofício apesar de não ter sido reconhecido pela SCT como recurso por meio do despacho número 2526 de 6 de novembro de 2018 a SCT o conheceu como requerimento administrativo consubstanciando por meio da carta 06 de 31 de agosto de 2018 tendo sido negado seu mérito neste sentido se não havia decisão consignada por meio do ofício por meio do despacho 2526 de 2018 resta claro que a SCT decidiu negar o pleito da IE Itapura com base nas competências de que trata a portaria anel 3926 de 29 de março de 2016 porém não consta dos autos qualquer recurso interposto em face do despacho 2526 de 2018 nesse sentido em antecedência e avaliação de seu mérito há que se conhecer do recurso administrativo em face do supracitado ofício 487 de 21 de agosto de 2018 que serviu para comunicar ao agente uma decisão da administração pública convalidado por meio do despacho 2526 esse entendimento quanto a possibilidade de recurso em face de ofício tendo em vista seu caráter decisório em contraamparo no parecer 453 de 4 de outubro de 2016 que trata de recurso em face de ofício de caráter decisório no caso da usina hidrelétrica Itiquira em que pese entendimento diverso ao da SCT não restando dúvida quanto ao caráter decisório do ato recorrido concluo por conhecer a tempestividade do recurso administrativo e propor seu conhecimento do mérito trata-se de solicitação de antecipação de entrada de operação comercial de ativo de transmissão para a data anterior à data de necessidade prevista no contrato de concessão o lote 25 do leilão 5 outorgado à Itapura por meio do contrato de concessão de transmissão número 42 é composto como já mencionado pela implementação do SER na substação Bauru cuja data de necessidade é janeiro de 2020 a Itapura solicita antecipação da entrada em operação de janeiro de 2020 para agosto de 2019 cabe informar em complemento ao que consta do processo que nos termos do contrato de concessão 59 celebrado em 20 de junho de 2001 e do seu quinto termo aditivo celebrado em 4 de dezembro de 2012 também é de responsabilidade da CETEP acionista controlador da Itapura a subestação Bauru onde deve ser implantado o compensador estático de reativos objeto do pleito em tela aqui passo a examinar o que consta da cláusula quinta do contrato de concessão de transmissão vou passar essa transcrição nesse sentido resta claro no item 2 da oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão que o agente pode solicitar para a ANEL com antecedência mínima de 3 meses a antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão caso a data solicitada seja anterior à data de necessidade uma vez que a Itapura solicitou por meio da carta 01 de 2018 de 10 de janeiro de 2018 a antecipação para agosto de 2019 em janeiro de 2018 esse critério objetivo de antecedência mínima de 3 meses foi atendido além disso resta clara no contrato de concessão que compete a ANEL decidir quanto a esta antecipação vistos que nos termos da décima subcláusula da cláusula quinta a transmissora fará jus ao recebimento de receita caso venha a ser estabelecida pela ANEL a necessidade das instalações de transmissão em data anterior àquela fixada no contrato e a transmissora aceite esta antecipação ocorre que na interação com o operador nacional do sistema elétrico e sobretudo com o Ministério de Minas e Energia na qualidade de responsável pelo planejamento da transmissão em um primeiro momento não restou clara a necessidade dos ativos em data anterior àquela estabelecida no contrato do posicionamento inicial das instituições quanto a antecipação após a solicitação do agente por meio do ofício 98 de 2018 a SCT solicitou a ONS que informasse se existe algum benefício sistêmico nessa entrada antecipada de operação comercial do referido SER e da mesma forma se eventualmente há algum óbice quanto a esta antecipação por meio da carta do ONS 102 de março de 2018 o ONS em resposta ao ofício supracitado informou que poderia resultar em uma maior flexibilidade operativa para a operação do SIM por meio do ofício 241 de 23 de abril de 2018 a SCT solicitou manifestação do DPE do Ministério de Minas e Energia por meio do ofício 371 de agosto de 2018 a SPE do Ministério se manifestou contrário ao atendimento do pleito e por meio do ofício 487 da SCT de 2018 recebido em 23 de agosto de 2018 a SCT informou o posicionamento à Itapura para esclarecer quanto à manutenção da data de necessidade estabelecida no contrato de concessão do recurso em face ao ofício estabelecido por meio da carta número 6 de agosto de 2018 a IE Itapura apresentou recurso administrativo em face do ofício 487 de 21 de agosto de 2018 requerendo antecipação da data de entrada e operação comercial do ativo de transmissão em tela a SCT em análise inicial indeferiu o pleito com base nos argumentos que encontram na nota técnica 751 de 6 de novembro de 2018 a SCT concluiu então pelo não provimento do pleito que visa antecipar para o mês de agosto de 2019 em relação a data de necessidade que seria janeiro de 2020 por meio do despacho 2526 a SCT consignou tal decisão e negou o provimento ao requerimento administrativo não obstante após a distribuição do processo para minha relatoria fatos novos foram juntados aos autos por meio da carta 241 de 6 de maio de 2019 depois de instado pelo Ministério de Minas e Energia o ENS foi mais assertivo quanto aos benefícios advindos da implantação do ativo ressaltando atrasos de alguns empreendimentos de transmissão na sua região de influência ao informar que considera que a antecipação do SER ainda no período seco de 2019 teria importância significativa para a flexibilidade operativa do SIM de sua parte o Ministério de Minas e Energia por meio do ofício 77 manifestou-se favorável à antecipação da data de entrada em operação do SER na subestação Bauru estado a opinar a SCT retificou sua manifestação e informou que com o surgimento de fatos novos na região de influência elétrica em questão na qual a necessidade do empreendimento no momento se faz presente não faz objeções quanto a antecipação da entrada em operação comercial em agosto de 2019 no mesmo diapasão instado a se manifestar a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade fez constar que não faz objeções quanto a antecipação da entrada em operação comercial do referido empreendimento uma vez mais depreende-se da situação fática que a ANEL busca com a gestão de uma miríade de contratos de concessão e por meio da fiscalização de agentes evitar que a antecipação o atraso na implantação e ou o reforço de alguns ativos venha a afetar a operação do SIM a coordenação da expansão nessa complexa rede de transmissão não é tarefa evidente nesse sentido concordando com o posicionamento exarado pelo ONS pelo MME pela SCT e SFE entendo que é razoável atender o pleito da IE Itapura e autorizar a antecipação da entrada em operação comercial de janeiro de 2020 para agosto de 2019 do SER de 440 KV a ser implantado na subestação Bauru sustentam-se o passo ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 005262 de 2017 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela interligação elétrica Itapura S.A. em face do ofício 487 de 2018 de 21 de agosto de 2018 e no mérito dar-lhe provimento para autorizar a antecipação de entrada em operação comercial de janeiro de 2020 para agosto de 2019 do compensador estáticos de reativo SER a ser implantado na subestação Bauru pela interligação elétrica Itapura nos termos do contrato de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica número 42 de 2017 anel é o voto em discussão só doutor André e doutor Elisa só registrar aqui a a preocupação doutor Elisa ia trazer esse voto na reunião passada e na discussão interna a grande pergunta era se havia alguma vantajosidade para o consumidor isso não é à toa num sentimento em que a gente tem grandes números algo em torno de 25 bilhões de RAP nas nossas tarifas e com previsão de entrar mais 10 bilhões para os próximos anos o que vai trazer um aumento tarifário e que a nossa pauta principal de exoneração tarifária doutor Elisa buscou no decorrer da semana exaurir essa questão técnica se havia alguma vantagem tendo em vista que primeiramente tanto o operador quanto o MME tinha se manifestado contrário à entrada antecipada desse compensador e doutora Elisa trouxe aí aos questionamentos tanto da SCT quanto da SFE que mostram que é uma solução viável e que vem sim agregar segurança ao sistema principalmente pelo atraso da entrada de ativos da Mata Santa Genebra que faz com que a entrada e viabilidade antecipada desse compensador seja algo bem salutar para o sistema só parabenizar doutor Elisa por ter estressado durante essa semana que ela teria trazido esse voto na semana passada é de fato esse tipo de situação merece uma análise mais aprofundada considerando que a necessidade apontada pelo planejador para essa obra seria janeiro de 2020 ao se antecipar ou seja a gente está pagando RAP antecipado não há problema nenhum mas tem que estar comprovado o benefício disso para o sistema e esse é um processo complexo conforme a relatora pontuou muito bem em seu voto que está bem detalhado no primeiro momento o ONS disse que não era necessário no segundo momento disse que é necessário e aí são situações sistêmicas que de acordo com a governança do setor cabe a avaliação do ONS analisar a necessidade da obra para o sistema a gente soube e sabe que teve o atraso da obra de mata de Santa Genebra que talvez se ela tivesse entrado no prazo correto talvez essa instalação não agregaria valor ao sistema sendo antecipado então essa conjunção é feita pelo ONS na nossa instrução assim num próximo momento a gente poderia exigir que o ONS não apenas opinasse apresente o estudo que realizou também em seu opinativo para conferir segurança aqui nas decisões mas a relatora escrutinou muito bem esse caso específico acho que temos conforto de apreciar só para fazer um registro na ausência do nosso diretor Rodrigo Lulimpe que é o nosso maior especialista na área de transmissão só dizer que a gente está cuidando bem dessa parte da transmissão na ausência nas férias dele não quero crer que ele nos ouve pela rede mundial de computadores para você fazer essa deferência mas em votação acompanha a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela interligação elétrica Itapurasa em face ao ofício 487 de 2018 de 21 de agosto de 2018 e no mérito dá-lhe provimento para autorizar a antecipação da entrada em operação comercial de janeiro de 2020 para agosto de 2019 do compensador estático de reativo CER 420 KV a ser implantado na subestação de 440 KV Bauru para interligação elétrica Itapurá nos termos do contrato de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica número 42 de 2017 Próximo processo Item 1 da pauta Processos 48.500.00.62.85 barra 2018 traço 15 48.500.00.17.52 barra 2019 traço 00 Assunto Resultado da revisão tarifária periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. E.D.P. Espírito Santo e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2022 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 17 barra 2019 informo que há pedido de sustentação oral diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores considerando que tratam de dois processos um reajuste tarifário com perdas e a revisão tarifária com perdas perdão e os indicadores DECFEC eu estou retirando o processo 48.500 21.89 19.89 que trata dos indicadores de DECFEC e vou estar a julgar apenas a revisão tarifária juntamente com as perdas só um minutinho que eu estou processo 48.500 6285 2018 15 o contrato de concessão distribuição 001 1995 que regula a exploração dos serviços públicos distribuição de energia elétrica na área de concessão da EDP Espírito Santo estabelece a data de 7 de agosto de 2019 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostos nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 7 de maio de 19 na 15ª reunião público-ordinária a ANEL decidiu instaurar a audiência pública 1719 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária o período de contribuições se estendeu a 8 de maio de 2019 a 24 de junho de 2019 com sessão presencial em 6 de junho de 2019 na cidade Espírito Santo onde eu estive presente juntamente com a assessoria na ocasião foram apresentados para a sociedade os seguintes efeitos médios a gente teria algo em torno de menos 6.66 sendo 6.35 para alta tensão e em BT 6.79 em 19 de julho de 2019 a SRD enviou o memorando 197 de 2019 recomendando que a SGT adotasse os valores de perdas na distribuição para a EDP Espírito Santo constantes na nota técnica 56 de 2019 já que não foram recebidas contribuições referentes a este cálculo na fase de audiência pública em 22 de julho de 2019 a proposta de revisão tarifária após avaliação das contribuições da audiência pública foram encaminhadas a EDP Espírito Santo e ao Conselho de Consumidores em 3 de julho de 2019 a superintendência de fiscalização econômica e financeira por meio do memorando 224 de 2019 informou os valores fiscalizados referente a base de remuneração regulatória da concessionária em 23 de julho de 2019 a superintendência de gestão tarifária emitiu nota técnica 142 que consolidou os resultados finais da revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo é o relatório senhores diretores apresentação oral da parte do senhor Donato representante da empresa bom dia a todos muito obrigado pela oportunidade de a gente colocar aqui as nossas questões a EDP Espírito Santo ela tem uma peculiaridade no processo de revisão tarifária ela foi a primeira empresa a ser privatizada e as revisões tarifárias da EDP Espírito Santo elas ocorrem a cada três anos nós entendemos esse momento como um momento altamente relevante porque o processo em si ele tem uma visão de longo prazo de promoção de melhorias contínuas de ganhos de eficiência que são periodicamente compartilhados com o consumidor e assim numa visão de longo prazo e num processo muito bem estruturado a empresa busca eficiência ela fica com esses ganhos de eficiência ao longo do ciclo e no início de um próximo ciclo ela compartilha esses ganhos novamente nós entendemos esse processo como sendo extremamente relevante porque as regras que são pré-estabelecidas ou seja a ausência de surpresas e a postura consistente aqui da ANEL façam com que as concessionárias tenham confiança para realizar investimentos nos últimos três anos a DIP Espírito Santo realizou no Espírito Santo investimentos superiores a um bilhão de reais para melhorar a qualidade melhorar o serviço prestado e essas melhoras contínuas também da gestão elas são responsáveis por promover os ganhos de eficiência que são então compartilhados com a sociedade manter essa visão estrutural com regras pré-estabelecidas e essa postura consistente da ANEL é fundamental para que esse processo continue os investimentos continuem e os ganhos e o compartilhamento continuem e isso serve para todos os itens que foram discutidos durante o processo de revisão tarifária para os indicadores de qualidade DEC e FEC as perdas técnicas as não técnicas as receitas irrecuperáveis e por aí vai todo o processo de revisão tarifária é um processo complexo são muitas informações são várias validações por parte da ANEL por meio das fiscalizações e nós entendemos que esse processo foi um processo muito profissional muito bem realizado pela agência e temos muito a agradecer pela postura técnica e profissional que reforçaram essa questão da confiança por parte da SGT por parte da SRD por parte da SFF então fica aqui inicialmente o nosso agradecimento pela forma como o processo foi conduzido restaram ainda dois pontos três na verdade para serem discutidos que são pontos relativamente simples esses pontos são o tratamento da sobrecontratação o tratamento do MVE que é algo novo e a trajetória de perdas não técnicas sobre a questão da sobrecontratação o cálculo que foi apresentado para nós até então classificava a sobrecontratação da IDP Espírito Santo como involuntária o que ocorre em 2018 no reajuste da IDP Espírito Santo a diretoria da ANEL ela classificou as sobrecontratações de 16 e de 17 como voluntárias por quê? primeiro a IDP nunca havia solicitado que a sobrecontratação fosse classificada como involuntária porque o que ocorreu em 2016 foi uma redução de mercado no fim do ano então realmente não teve relação com aquela questão da migração dos consumidores o que ocorreu em 2017 foi temperaturas muito baixas então a empresa nesses anos não participou dos MVS não teve como ser classificada como tendo o máximo esforço então foi entendimento da diretoria no último ano que não haveria sentido classificar como involuntário algo que era realmente voluntário em 2018 além de não participar dos MCSDs declarando a sobra para poder reduzir a sua sobrecontratação que é uma condição para classificá-la como involuntária a IDP Espírito Santo entrou nesses mecanismos solicitando mais energia porque o mercado estava tendo um crescimento alto em função das temperaturas então de novo a sobrecontratação de 2018 assim como 2016 assim como 2017 é uma sobrecontratação voluntária o que acontece com essa sobrecontratação voluntária até 105% o benefício vai para a modicidade tarifária é um benefício de 29 milhões de reais e acima disso pouco mais de 1% são 16 milhões que ficam com a concessionária o que está acontecendo na nota técnica que foi nos colocada é que os dois valores estão indo para a modicidade o que a gente pede é que haja separação porque de fato a sobrecontratação foi voluntária inclusive com contratação de energia pela empresa durante o ano de 2018 nos MCSDs aqui tem o texto do voto da diretoria do último reajuste em que classificou 2016 e 2017 como sobrecontratação voluntária o que nós pedimos é que isso seja reconfirmado como voluntário também em 2018 sobre a questão do MVE uma das preocupações nossas é que a tarifa além das questões de modicidade a questão dos incentivos que já foi citado que ela seja que ela seja estável nós sabemos que oscilações tarifárias não são bem-vindas negativa ninguém lembra e quando é positiva causa muito problema na questão do MVE está sendo colocado na tarifa um pedaço só do MVE que é uma devolução em função da questão da CVA tem um outro pedaço do MVE que é o benefício que seria compartilhado entre concessionária e a empresa caso se mostre um ganho o que vai acontecer no próximo processo tarifário a regra vai ser aplicada e vai ser válida só que neste processo só tem a parcela da devolução não fica com a parcela do ganho compartilhado então lá na frente a gente vai acabar tendo que rever essa devolução e colocar a parcela do ganho compartilhado vai reduzir agora para aumentar depois então o nosso pedido é que essa parcela do 4.2 ou ela não entre agora ou que seja também incluído a parcela do ganho compartilhado assim a gente evita uma grande variação no futuro e o terceiro ponto e último é que quando nós analisamos as trajetórias de perdas não técnicas nós observamos o que está ali naquele gráfico aquela curva vermelha a gente percebe que a curva vermelha a inclinação dela é bem mais acentuada do que a curva cinza e principalmente do que a curva azul o que é isso a trajetória vermelha é a trajetória de perdas não técnicas que está sendo colocada para a IDP Espírito Santo e a cinza e azul são as trajetórias dos benchmarks a gente percebe que a exigência que está sendo colocada para a IDP Espírito Santo é muito maior do que o próprio benchmark principalmente no caso da CEMAR que é a curva cinza e a gente foi identificar o porquê acontece que essas concessionárias tanto a CEMAR quanto a ENEL elas têm ciclos de 4 anos ou de 5 anos de hora que calcula a meta coloca para a IDP Espírito Santo no terceiro ano essa meta então acaba ficando uma meta muito mais agressiva enquanto o benchmark tem uma trajetória de redução de 1,4% ao ano a IDP Espírito Santo está sendo com uma trajetória de 1,8% ao ano é de fato um tratamento não isonômico mas a questão da IDP Espírito Santo ter o ciclo de 3 anos é que promove isso o que nós pedimos foi um ajuste de forma a compensar essa particularidade dos 3 anos que era colocar o ponto de chegada do benchmark para o quarto ano e traçar cortar a trajetória no terceiro ano então ficaria aquela trajetória que está no gráfico da direita bem paralela ao benchmark seria um esforço ali compatível entre a para redução de perdas ao invés de 1,8% ali dá 1,6% ao ano no ciclo desculpa então o pleito é para dar essa isonomia IDP Espírito Santo que a meta do quarto ano seja ajustada para o terceiro ano são esses três pontos então que a que a sobrecontratação de 18 seja classificada como voluntária que para efeito de estabilidade tarifária os benefícios do MVE sejam compartilhados nessa parte que também entre no cálculo da tarifa não só a parte da devolução para evitar o ricocheteamento da tarifa no ano seguinte e a questão das perdas não técnicas para ajustar a trajetória e ela ficar num patamar que a gente entende que com os investimentos e com o trabalho a gente consiga atingir uma meta não atingível não motiva tanto era isso senhores agradeço muito pela atenção e agradeço novamente pela forma como o processo foi conduzido muito obrigado nós vamos eu ia fazer umas considerações só antes de chamar a procuradoria ah perfeito eu já estou querendo dar o bypass no Ramalho Ramalho pode eu ia eu ia deixar a apresentação acontecer para você ter mais subsídios que seguiu o rito não mas a minha manifestação vai ser bem curta aqui não teve um pedido de parecer uma solicitação formal mas é prático nesses casos de revisão tarifária porque basicamente o que se tem que fazer é aplicar as disposições contratuais e a regulação que tratam desse assunto então na verdade é uma questão meramente de técnica e regulatória de aplicação das disposições contratuais e regulatórias relativas a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão questão eminentemente técnica sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier ser praticado pelo diretor chamar a apresentação técnica bom dia a todos vou aqui apresentar o resultado final da revisão tarifária da EDP Espírito Santo a EDP Espírito Santo atende a 70 municípios no estado de Espírito Santo que tem uma população de 3,7 milhões de habitantes é 1 milhão 570 mil unidades consumidoras sendo 1 milhão e 100 mil residencial não baixa renda 100 mil baixa renda praticamente 200 mil rurais e a receita anual da empresa é da ordem de 3,6 bilhões de reais aqui o resumo do efeito médio temos os principais efeitos negativos nos encargos setoriais e na retirada dos componentes financeiros considerados no processo passado enquanto que contribuíram para o aumento tarifário principalmente os financeiros dos componentes financeiros desse ano e a própria parcela B com 1,5% então o efeito médio ao consumidor é de 4,84% negativo sendo 3,22% para os consumidores de alta tensão e 5,56% para os consumidores de baixa tensão daqui o efeito médio final da parcela B a gente pode ver aí que o principal componente que impactou a parcela B foi a remuneração com 1,45% a depreciação com 0,35% e contribuiu para reduzir esse impacto a ultrapassagem de demanda excedente de ativo e outras receitas aí que tiveram impacto de menos 0,83% então o impacto total da parcela B no processo foi de 1,49% aqui abrindo alguns componentes a remuneração de capital então tem uma variação de praticamente 1,4% na remuneração do OAC RGR e obrigações especiais mas a maior parte da variação de 17% mais 17% foi o efeito da base líquida levou a essa variação de 19% e aquele impacto de 1,45% que na na depreciação a gente pode ver o efeito da base líquida principalmente que variou quase 9% uma pequena redução na taxa de depreciação o impacto é de 0,35% na na revisão nos custos operacionais é feito um modelo comparativo entre todas as distribuidoras onde se obtém uma faixa de eficiência para esses custos então ele compara esses custos eficientes com aqueles custos que estão na tarifa atualmente se os custos estiverem acima há uma trajetória para atingir o limite superior mas no caso da EDP e Espírito Santo é ao contrário os custos presentes hoje na tarifa estão abaixo então há uma trajetória de acréscimo desses custos na tarifa até chegar ao limite inferior o impacto então dos custos operacionais na revisão foi de 0,19% com relação a parcela A a compra de energia tem um pequeno impacto negativo a gente pode ver uma pequena redução no montante de energia requerida apesar de ter havido um crescimento de mercado muito disso se deve à redução das perdas consideradas na tarifa a gente tem um impacto negativo os principais impactos são nos CCAR principalmente pelo fim do 13º leilão de energia existente cujo preço de repasse é maior do que o mix médio da empresa e também Itaipu que houve uma pequena redução na cotação do dólar em comparação com o dólar considerado no processo de 2018 por outro lado há um impacto positivo das cotas em função do novo preço de repasse com a aprovação da RAG no processo na reunião da diretoria da semana passada então o impacto da compra da energia é de menos 0,12% aqui com relação às perdas a gente vê que o percentual verificado no ciclo foi de 13,15% o percentual verificado ano passado foi de 12,33% e a gente está reconhecendo na tarifa o percentual regulatório reconhecido para 2019 é de 10,74% aqui cumpre destacar também que há essa trajetória de redução ao longo do ciclo não chega a ser 1,8% que nem apresentado como apresentado pelo representante da empresa a gente tem os valores para 2020 é de 10,12% e para 2021 é 9,58% então a redução do nível de perdas vai ser de 1,16% percentual ao longo do ciclo aqui nos encargos setoriais a gente tem os principais impactos são na CDE a CDE é o uso quase 1% com aplicação dos valores homologados pela diretoria tivemos o fim da CDE decreto o fim do recolhimento no mês de março de 2019 impacto de 2,77% negativo e a quitação antecipada da conta CR cuja última competência de pagamento é agosto então temos uma única competência nesse processo o impacto de menos 4% então tivemos esse impacto na revisão de todos os componentes de encargos de menos 6,37% os custos de transmissão variaram 1,07% pela aplicação dos novos valores da nova TUS aprovada recentemente pela ANEEL então os principais impactos de rede básica nodal fronteira e conexão aqui sobre os componentes financeiros temos aquela tabela que analisa a conta bandeiras a gente tem aí os componentes de despesa de CVA de energia de o impacto do risco hidrológico das usinas repactuadas cotistas Itaipu e o efeito CCAR só que aí tem as receitas nessa mesma conta do resultado de curto prazo e de ERSS que faz com que o resultado seja de 250 milhões de reais que a empresa precisa pagar porém a empresa recebe antecipadamente as bandeiras e a previsão do risco hidrológico então a reversão das bandeiras mais o adiantamento do risco hidrológico foi considerado no processo passado fizeram com que os custos não cobertos antecipadamente ficassem até levemente negativos então essa metodologia de bandeiras tem sido acho que em todos os processos bem acertada aí os outros itens financeiros não cobertos que não estão na conta bandeira estão ali embaixo o principal o principal deles aí é a nova previsão do risco hidrológico e o restante do componentes de CVA de energia que não estão lá na conta bandeiras então o impacto final dos componentes financeiros no processo foi de 4,99% aqui o fator X nos processos de revisão tarifária a gente estabelece alguns componentes do fator X que são aplicados para atualização da parcela B nos processos de reajuste tarifário seguintes aqui a gente está estabelecendo o componente PD que são os ganhos médios de produtividade do setor é um esse componente PD ficou em 1,12% a trajetória de custo operacional então por a empresa está abaixo do limite inferior é um componente negativo de 1,05% e o fator Q que é o fator de incentivo a melhoria da qualidade ele é aferido ano a ano então ele é estabelecido em cada processo de reajuste aqui a evolução da tarifa residencial da EDP Espírito Santo tem uma variação nos últimos 10 anos na tarifa de 59% que está bem abaixo da variação dos índices inflacionários o IGPM a variação foi de 83% e o IPCA de 75% aí o ranking das tarifas a EDP se encontrava na 26ª posição de tarifa mais cara e com essa redução tarifária está passando para a 41ª posição entre as 53 distribuidoras de energia aqui o gráfico da composição das tarifas a gente tem aí a participação dos custos de distribuição na ordem de 28% antes de considerar os tributos a partir do momento que a gente considera os tributos essa participação da parcela B fica em 20% e os tributos totalizam 27,7% da tarifa agora só para falar a respeito da questão da sobrecontratação levantada pela empresa ressaltar que a gente considerou esse componente como provisório até que saia o despacho da involuntariedade das empresas da sobrecontratação e isso a área técnica está estudando isso é um é um financeiro que pode ser considerado ele tem um caráter discricionário ele não há previsão no no PRORET até sair esse despacho é recém esse ano a gente teve outros pleitos de outras empresas e não não havia sido considerado em nenhum até agora mas eu acho que é que é isso que eu tinha para apresentar muito obrigado senhores diretores obrigado Fae creio que a apresentação ela ela traz todas as sustentações da revisão em que pese o doutor Donato da EDP trazer a questão do MVE trazer a questão da trajetória de perdas ontem conversando com o Marcelo a questão não está em enxergar quatro períodos mas a metodologia ela analisa a capacidade de redução ano a ano o que naturalmente contrapõe essa questão de falarmos em isonomia perante contratos de concessão isonomia não é enxergar que um tem cinco eu tenho quatro eu tenho três eu tenho que ser tratado nos mesmos parâmetros não você está dentro do seu contrato de concessão com suas regras pré-estabelecidas e que eu queria deixar bem claro que a agência ela na formulação de quase todas as palavras da diretoria a agência é guardiã da segurança jurídica da previsibilidade ela busca sim manter toda a transparência possível em seus processos e doutor André e doutora Elisa com relação ao MVE em que PES está sendo tratado de forma específica em outro processo me suscitou algo que eu vou estudar durante essa semana bem como a questão do DECFEC que tem sido histórico ser trazido em conjunto e como a gente está falando de um processo para ser a partir do dia 7 de agosto eu vou estar retirando o processo de pauta e já trazendo os dois em conjunto com esse detalhe do MVE que eu quero dar uma olhada com mais atenção nas palavras trazidas aqui pelo doutor Donato da EDP e na semana seguinte a gente entrará no dia 6 o registro a partir do dia 7 mas aqui já em conjunto também com o Davi e com a assessoria a gente já chegou à conclusão que é possível conversei também com o diretor-geral então eu vou estar retirando o processo de pauta não se preocupa que semana que vem não precisa repetir a apresentação não muito obrigado senhores diretores muito prudente foram colocados alguns pontos que merecem ser ao longo dessa semana que temos ainda ser estressados doutor Fraim pela relatoria e área técnica e com a própria empresa para a gente ter mais robustez na deliberação do dia 6 considerando que a tarifa só entre vigor dia 7 não temos tempo suficiente para fazer esses aprimoramentos próximo processo item 5 da pauta processo 48.500.000.54.49 barra 2018 traço 97 assunto recurso administrativo com pedido de medida cautelar deposto pela transmissora José Maria de Macedo eletricidade SA em face do despacho número 529 barra 2018 barra 2019 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que negou o provimento ao pedido de afastamento da aplicação de descontos na receita anual permitida RAP da parcela variável por atraso referente à entrada em operação comercial de instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 barra 2015 diretora relatora Elisa Basso Silva A transmissora José Maria de Macedo de eletricidade SA JMM em 18 de outubro de 2018 apresentou pleito administrativo com pedido de efeito suspensivo visando o cancelamento dos descontos em sua receita anual permitida RAP a título de parcelas variáveis por atraso PVAs referentes à entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 de 2015 bem como a recontabilização das parcelas já descontadas em razão de suposta excludente de responsabilidade pelo atraso verificado em 30 de outubro de 2018 a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela JMM com vistas ao afastamento da aplicação dos descontos da parcela variável por atraso e no mérito negar-lhe provimento por não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de medida cautelar e encaminhar o processo para superintendência de concessão permissão e autorização de transmissão e distribuição SCT para análise e decisão do mérito frente ao exposto em 21 de fevereiro de 2019 a SCT por meio do despacho 529 decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela JMM e no mérito negar provimento a JMM em 6 de março de 2019 interpôs então recurso administrativo em face do citado despacho a SCT por meio da nota técnica 154 de 25 de março de 2019 analisou o pleito da JMM e concluiu pela não procedência do recurso interposto em 1º de abril de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria a pedido da JMM em 9 de maio de 2019 foi realizada reunião com a presença da área técnica e de minha assessoria consagrando-se assim o contraditório a ampla defesa tendo em vista a necessidade de uma percepção jurídica sobre o caso em tela em 27 de maio de 2019 a minha assessoria encaminhou o memorando 182 a Procuradoria Federal junto a ANEL por meio do qual solicitou esclarecimentos em relação ao recurso administrativo interposto pela JMM em resposta ao citado memorando a Procuradoria Federal por meio do parecer 257 de 11 de junho de 2019 opinou pelo não provimento do recurso em 27 de junho de 2019 a JMM protocolou memoriais para julgamento é o que cabe relatar a pedido de sustentação oral pela empresa a procuradora senhora Valéria de Souza Rosa informe que a senhora tem 10 minutos doutora Valéria perfeito bom dia a todos presentes à mesa bom dia aos demais integrantes aqui da ANEL compareceram hoje aqui estão prestigiando este momento que para mim é uma excelente oportunidade para a gente evitar a judicialização setorial isso porque se considerarmos aí com justiça o contexto fático se analisarmos de forma coerente a regulação e principalmente se entendermos o ordenamento jurídico afeta ao caso há que se reconhecer a excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação das instalações objeto do contrato de concessão celebrado com a JMM pois bem eu tinha posto aqui um breve histórico mas como já foi bem relatado eu vou só ressaltar que o conjunto de instalações que entraram com 38 dias de atraso para a entrada em operação prevista no contrato e uma outra linha de transmissão a LT 230 Getiu do Ouro 2 Brotas de Macaúbas acabou por entrar com 112 dias de atraso em relação ao marco contratual perfazem em aproximado só as linhas de transmissão cerca de 800 quilômetros de extensão mais à frente eu vou voltar a esse dado um outro ponto que eu queria ressaltar quanto ao histórico é que peço toda a vênia e licença para discordar de alguns entendimentos constantes nos autos por meio de memorando da assessoria por meio das análises técnicas da superintendência que ao arrepio do costumeiro acerto acabou aqui para não avaliar alguns detalhes fáticos e marcos de prazos bastante relevantes para a análise aqui em comento então passando aqui especificamente para a análise jurídica que esse caso requer vale ressaltar que a portaria do Ministério do Meio Ambiente número 421 de 2011 foi editada exclusivamente para regular o licenciamento ambiental de instalações de transmissão no âmbito federal a portaria 421 traz na sua literalidade diversos prazos máximos que devem ser atendidos pelo órgão licenciador a exemplo do prazo para a consolidação do termo de referência no artigo 20 se coloca lá que o IBAMA tem um prazo não poderá exceder 50 dias para a sua consolidação acerca dele o prazo máximo para a decisão do IBAMA era de 4 meses para a CCT autorizações de levantamento de captura e coleta de transporte de fauna existe um prazo específico na portaria de 20 dias assim como para as autorizações de abertura de picada que existe também em um prazo máximo de 20 dias para a sua emissão após o requerimento por concessionárias de transmissão aqui antes de denotar quais foram especificamente os prazos extrapolados pelo IBAMA neste caso quero sinalizar que independente do viés que se analise o caso a gente tem aqui notória excludente de responsabilidade tomamos o cuidado de nos autos aplicar algumas metodologias usualmente utilizadas pela agência reguladora ao avaliar pedidos de excludente de responsabilidade sobremaneira em processos punitivos aplicando-se essa metodologia usual a gente tem aí que a JMM acabou por mitigar os efeitos nefastos da morosidade do órgão ambiental para a construção do grande bloco que entrou com 38 dias de atraso adiantando 363 dias para entrada em operação considerando o atraso já perpetrado pelo IBAMA já quanto a última LT conseguiu mitigar em 289 dias o período construtivo diante do atraso perpetrado pelo órgão assim eu denoto aqui que está bem pequeno aqui na minha tela até eu mesmo estou com alguma dificuldade de enxergar vou olhar aqui o IBAMA extrapolou 46 dias para a emissão para a consolidação do termo de referência já com relação a autorização de abertura de picada e a autorização de coleta de captura apesar de não influenciarem diretamente no cronograma do anexo ao contrato de concessão eles também foram extrapolados de forma bastante relevante 57 dias para a AP e 35 dias para a CCT enquanto que para a LI e a SV que são emitidas de forma solicitadas e emitidas de forma concomitante restou extrapolado 28 dias então notem aí que se somarmos essas diferenças a gente apresentou aos autos a documentação correlata delineou por meio de linhas do tempo a fim de aclarar esses marcos fáticos do licenciamento neste caso tem-se que com relação às autorizações e licenças especificamente constantes no cronograma de implantação que por sua vez impactam de forma mais direta no atraso para entrada em operação temos 74 dias extrapolados para o IBAMA e aí agora eu quero ressaltar o racional da portaria do Ministério do Meio Ambiente e o contrato de concessão a gente viu durante a instrução processual uma interpretação acerca de uma contabilização líquida e global do licenciamento o que isso quer dizer que há que ser compensado eventualmente quando o IBAMA não extrapola o seu prazo e atende a sua norma regulamentar então é importante ressaltar que o Ministério delimitou os prazos máximos independentes para cada etapa do licenciamento computando ali separadamente o prazo extrapolado pelo IBAMA por isso não é razoável considerando a interpretação e até a literalidade da norma computar-se de forma global mas sim observando cada marco e prazo separadamente se fosse razoável conceber esta analogia essa forma de interpretação o Ministério do Meio Ambiente teria feito constar na sua portaria um prazo global teria feito lá constar que em 500 e tantos dias o IBAMA tem para completar o licenciamento ambiental ou em meses que seja mas não existe nesta portaria qualquer menção a prazo global ou seja até porque não é razoável considerando como flui um licenciamento ambiental nesta mesma linha eu queria pontuar que o contrato de concessão número 5 de 2015 tem lá quando estabelece percentuais para a execução da garantia de fiel cumprimento quando há atraso em marcos intermediários do cronograma de forma separada ele há a possibilidade de execução de percentuais da garantia de fiel cumprimento então não se entende como é que agora para entender e reconhecer excludente de responsabilidade o entendimento é completamente diverso do que tem inclusive da lógica para penalização quando não obedecido os marcos intermediários no cronograma onde se incluem marcos para o licenciamento ambiental como pode-se ver apresentação projeto básico a obtenção de licença prévia e licença de instalação enfim com este racional a gente só pode crer aqui que não faz lógica analisar a questão de forma global mas sim computando cada marco intermediário importa também esclarecer que durante a instrução chegou-se a computar um total de 37 dias de atraso por meio de uma soma de 18 dias para a emissão do TR e 19 dias para a emissão da LI afere-se dos autos contudo como eu disse que foram 74 dias em total com relação aos prazos que impactam mais diretamente ao cronograma inclusive quando subtraímos 19 dias de prazos suspensos quando se estava ali diante de um momento para providências por parte do empreendedor diante de solicitações supervenientes do IBAMA então houve aí uma certa incorreção na análise acerca da contagem do TR também porque muito provavelmente se considerou como marco inicial do prazo o protocolo de uma minuta do termo de referência contudo o protocolo da minuta do termo de referência pela JMM se deu de forma por mera liberalidade porque não era obrigação sua o IBAMA estava inativo desde a solicitação do licenciamento e para compulsar a atividade do órgão licenciador que apresentou-se esse termo então não é ele o prazo o marco para a contabilização deste prazo para a consolidação do TR um outro esclarecimento interessante é que o órgão ambiental não antecipa a emissão de licença prévia quando obedece a ir menos 10 dias do seu prazo máximo ou para ele ir menos 36 dias tendo em vista os princípios constitucionais da legalidade eficiência moralidade e razoável duração do processo os prazos constantes na portaria eles são obrigatórios não existe essa ideia não é razoável no ordenamento jurídico quando a administração pública tem dever de eficiência conceber que ele antecipou quando ele tinha nove meses para emitir um LP e ele levou menos 10 dias do que esses nove meses um terceiro esclarecimento relevante aqui é que também não é razoável conceber que se a concessionária isso foi retirada dos autos tivesse sido diligente e solicitado sua LO em até 24 de dezembro de 2007 tal ato teria sido emitido pelo IBAMA em 23 de março de 2018 seria o mesmo que considerar factível que 800 aproximadamente 800 quilômetros de linha de instalação fossem construídas em sete meses e 22 dias nós sabemos aqui que isso é praticamente impossível considerando aí as peculiaridades técnicas dessas instalações por fim deixo aqui muito claro a presença inafastável do nexo causal entre o atraso perpetrado pela concessionária na entrada em operação das suas instalações e o atraso ocasionado exclusivamente pelo IBAMA no licenciamento eu queria aqui para finalizar lançar a mão de um parecer emitido pela consultoria geral da União ao ser consultada pelo Ministério de Minas e Energia de modo geral onde ela define o fato da administração e que é justamente o que ocorreu em caso o ilustre doutrinador onde se diz aqui que o primeiro ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello relevante administrativista fato da administração é toda ação ou omissão do poder público incidindo diretamente sobre o contrato retardo ou impede a sua execução e foi justamente o que aconteceu conclui a CGU que o procedimento da licença é a personificação do poder de polícia citaçal a ser exercido exclusivamente pelo poder público razão pela qual os prejuízos advindos da falha na prestação desse serviço público lato senso não devem ser suportados pelo ente privado aqui mais a frente eu cortei um trecho de um parecer emitido pela procuradoria desta agência reguladora que também faz menção ao fato da administração em linha com que a gente apresentou em argumentos jurídicos nos autos mas não vou precisar me delongar já estou aqui extrapolando meu tempo assim como todo este pleito é embasado em posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito de casos análogos e precedentes administrativos onde a gente viu a coerência aqui nos julgamentos onde se reconheceu excludente de responsabilidade pelos atrasos causados pelo IBAMA então assim eu requeiro o provimento do recurso administrativo interposto com a consequente recontabilização das parcelas já glosadas e alternativamente se não for este caso a fim de reconhecer o total dos dias em atraso como excludente de responsabilidade que ao menos se reconheça que os 74 dias extrapolados especificamente pelo IBAMA com relação a ele e o termo de referência sejam reconhecidos e afastados da PVA muitíssimo obrigado Procuradoria Bom aqui nós temos mais um caso de excludente de responsabilidade o nosso treino de tópico aqui na diretoria e nas ações judiciais e assim a particularidade desse caso aqui é que nós estamos avançando um pouco nessa análise de atraso de licenciamento ambiental para saber se a violação dos prazos intermediários lá da portaria do 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 Ministério do Ministério do do Meio Ambiente se isso também poderia ser analisado para efeito de de excludente de responsabilidade bom é ainda que a gente entre nessa discussão se é ou não é cabível assim eu acho que tem alguma plausibilidade de você advogar por exemplo se a etapa inicial atrasa muito e aí o empreendedor não consegue nem iniciar a obra isso pode realmente gerar um efeito lá na frente para você entregar no prazo então assim a gente tem que analisar com muito cuidado essas essas materiais o parecer que que é o paradigma lá do decor ele ele não trata especificamente dessa questão ele diz assim se houver atraso no licenciamento ambiental isso e é importante tem que ter um nexo de causalidade se houver nexo de causalidade com atraso na entrada de operação que isso deve ser reconhecido pois bem o mesmo entendimento que nós temos no parecer que vemos aplicando o atraso no licenciamento ambiental acho que também tem que ser aplicado para os marcas intermediários e no caso concreto o que se verificou é que o atraso no marco intermediário ele não atuou de forma decisiva para o atraso na entrada em operação comercial o IBAMA ele cumpriu o prazo global agora nós já estamos entrando dentro dos marcos intermediários vamos analisar cada um desses marcos intermediários do termo de referência lá da licença de instalação se nós computarmos esses atrasos dentro do deslocando o cronograma do empreendedor nós teríamos que chegaríamos à conclusão que o empreendedor deveria ter pedido a licença de operação numa data X só que ele ele pediu numa data Y bem mais à frente por isso ele de certa forma concorreu para que o IBAMA apesar de o IBAMA ter emitido a licença antes do prazo ele concorreu para que a sua instalação não fosse não entrasse em operação na data aprazada então assim nós entendemos que mesmo que eu vá analisar o atraso do marco intermediário nesse caso concreto isso não foi decisivo para o atraso na entrada em operação das instalações de transmissão por isso que a procuradoria opinou pelo não reconhecimento da excludente de responsabilidade então assim a gente está até dando como possível essa possibilidade de a gente analisar marcos intermediários mas no caso concreto analisando os marcos intermediários porque se analisássemos o prazo global nós entendemos não houve atraso do IBAMA mas mesmo que nós adentrássemos nessa análise dos marcos intermediários a conclusão seria que não houve um nexo de causalidade a ponto de induzir o atraso da entrada em operação comercial das instalações por isso que a procuradoria opê-lo pelo conhecimento e não o provimento do recurso trata-se de recurso administrativo interposto pela JMM ao despacho 529 de 2019 o qual negou o afastamento da aplicação dos descontos em sua RAP a título de PVA referentes à entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 de 2015 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela JMM recomendo assim que sejam mantidos os descontos a título de parcela variável por atraso se não vejamos a JMM é concessionária de serviço público responsável pela construção e operação das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão supracitado quais sejam a linha de transmissão de 500 KV Gilboés Gentil do Ouro linha de transmissão 230 KV Gentil do Ouro 2 Brotas de Macaúbas linha de transmissão 500 KV Gentil do Ouro 2 Orolândia 2 linha de 500 KV Orolândia 2 Morro do Chapéu 2 linha de 230 KV Iguaporã 3 Pindaí 2 seccionamento da linha de transmissão 230 KV Irecê Senhor do Bom Fim 2 e subestações e demais instalações associadas às linhas de transmissões caracterizadas no anexo 6A do edital do leilão número 7 de 2014 A concessionária comprometeu-se a disponibilizar tais instalações para operação comercial em 27 de março de 2018 isto é no prazo de 36 meses contados a partir de 27 de março de 2015 momento em que se deu a assinatura do contrato de concessão número 5 de 2015 tal prazo não foi cumprido a entrada em operação da linha de transmissão 230 KV Gentil do Ouro 2 Brotas de Macaúbas veio a ocorrer com 112 dias de atraso em relação ao prazo estabelecido uma vez que a efetiva entrada em operação comercial se deu em 17 de julho de 2018 enquanto que as demais instalações foram disponibilizadas com 38 dias de atraso isto é 4 de maio de 2018 a JMM requer que seja reconhecida a excludente de responsabilidade pelos atrasos verificados os quais ensejaram a PVA para tanto exponha recorrente que os atrasos verificados para a entrada em operação das citadas instalações de transmissão figuram de sua capacidade de gestão haja visto o descumprimento pelo IBAMA dos prazos normativos elencados pela portaria MMA 421 de 26 de outubro de 2011 quanto ao licenciamento ambiental a recorrente alega sim que a responsabilidade pelos atrasos verificados é exclusivamente do IBAMA entendo porém que a argumentação exposta pela JMM para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade não encontra fundamento lógico ou jurídico particularmente quanto a analisada à luz de três aspectos a natureza jurídica da PVA os prazos estabelecidos pela portaria MMA 421 de 2011 e os requisitos necessários para o reconhecimento de excludente de responsabilidade da natureza jurídica da PVA alega recorrente que as PVA aplicada à JMM possuem natureza de penalidade razão pela qual haveria necessidade de respeito ao princípio do devido processo legal e seus consecutários quais sejam ampla defesa e contraditório em um primeiro momento vale frisar que a PVA é um indutor de eficiência das transmissoras incorporado ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões não podendo assim ser compreendido sob o aspecto contratual como penalidade isso porque a PVA se insere na concessão como um componente da RAP que possibilita a variação de seu lucro em conformidade com o grau de eficiência do serviço prestado além de estar respaldada pelo artigo 14 da lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 a redução da remuneração da concessionária quando o serviço não é prestado da forma adequada é corroborada também pelo princípio contratual da execução ao contrato não cumprido ou seja se a prestação de serviço da concessionária for cumprida de forma parcial naturalmente a remuneração não poderá ser integral nesse contexto a resolução normativa anel 729 de 28 de junho de 2016 veio a Lume para criar critérios capazes de aferir a qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica de forma que as concessionárias que prestem o serviço em níveis qualitativos superiores aos padrões definidos normativamente sejam mais bem remuneradas por sua vez as concessionárias que não conseguem atingir a meta qualitativa estipulada tem a sua RAP sujeita a um decréscimo remuneratório proporcional a essa prestação insatisfatória do serviço a qualidade da prestação do serviço de transmissão de energia é oferida a partir da disponibilidade e da capacidade plena das funções transmissão operadas pela concessionária para tanto a anel definiu indicadores de duração e frequência dos desligamentos de restrições operativas temporárias além da data efetiva de entrada em operação comercial para corroborar tal percepção vale citar sentença proferida em 11 de outubro de 2018 pela 13ª Vara da Justiça Federal Sessão Judiciária do Distrito Federal no âmbito de um processo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil Eletronorte frente a descontos de parcela varial na RAP por atraso de conclusão e entrada em operação de linha de transmissão De fato o desconto em apreço não diz respeito a punição ou sanção aplicada pelos requeridos a requerente o que reclamaria verdadeiramente direito de defesa e observância do contraditório com a formação do devido processo administrativo Sabe-se que as concessionárias do setor de energia elétrica com função de transmissão são remuneradas pela disponibilidade enviadas ao sistema interligado nacional em outras palavras a concessionária com função FT efetivamente recebe pelo que entrega estabelecendo-se aí o sistema de contrapartida sem produto sem contrapartida simples assim No mesmo sentido vale citar o entendimento emanado na sentença proferida em 16 de janeiro de 2019 pela 14ª Vara Federal Cível da SJDF em processo apresentado por Manaus Transmissora de Energia SA contra a ANEL em face de descontos na RAP em razão de atraso no início do cumprimento do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica vou passar aqui a citação pelo exposto compreendo que a PVA se caracteriza por ser um mecanismo de incentivo à eficiência das concessionárias de transmissão e não uma penalidade razão pela qual não cabe prosperar as arguições feitas pela recorrente quanto a legalidade e natureza jurídica da PVA não tendo sido violado assim o princípio do devido processo legal e seus consecutários quais sejam contraditório e ampla defesa dos prazos constantes na portaria MMA 421 de 26 de outubro de 2011 superado esse ponto inicial passo então para a análise dos prazos prescritos pela portaria 421 de 2011 o cronograma firmado no contrato de concessão é proposto pela concessionária sem a participação dos órgãos de licenciamento ambiental razão pela qual não há como vincular os órgãos ambientais aos processos estabelecidos no contrato de concessão aos prazos estabelecidos no contrato de concessão mas tão somente aos previstos pela citada portaria o qual regula o procedimento de licenciamento ambiental para empreendimentos da área de transmissão de energia elétrica a recorrente alega que foram descumpridos por parte do IBAMA os prazos máximos intermediários para a emissão de termo de referência autorização para abertura de picada autorização de levantamento de captura da fauna e autorização para supressão de vegetação e licença de instalação o licenciamento ambiental se apresenta como um procedimento administrativo composto por um conjunto de etapas a serem percorridas pelo empreendedor até que o poder público autorize a operação da atividade e ou do empreendimento no âmbito do licenciamento ambiental são exigidos pelo órgão executor estudos técnicos que comprovem a viabilidade ambiental da atividade e ou empreendimento além de compromissos assumidos pelo empreendedor para compensação e diminuição de impacto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado cada etapa percorrida na esfera do licenciamento ambiental é consolidada por um ato administrativo no caso em tela os atos administrativos emanados pelo órgão ambiental executor que consolidam as etapas do licenciamento ambiental e que estão expressamente previstos no contrato de concessão são o termo de referência licença prévia licença de instalação e por fim licença de operação razão pela qual cabe analisar os prazos decorridos para a emissão desses atos a própria recorrente reconhece no âmbito de memoriais para julgamento que ela até trouxe aqui pra gente obrigada e que já havia protocolado em 27 de junho consta do processo que o descumprimento por parte do IBAMA dos prazos estabelecidos para autorização para abertura de picada e autorização de levantamento e captura da fauna não impactaram diretamente nos atrasos perpetrados em comparação com o cronograma constante no contrato de concessão o posicionamento da SCT e da Procuradoria Federal junto a ANEL com o qual concordo é que só poderá ser auferido atraso ou mora por parte do órgão ambiental quando o prazo máximo para licenciamento ambiental for comprometido como um todo pois bem quanto ao termo de referência o artigo 20 do parágrafo segundo da portaria MMA 421 prevê que o mesmo seja emitido no prazo de até 50 dias contados da data em que foi feito o requerimento de licenciamento ambiental no caso em tela a SCT reconhece que houve um atraso de 18 dias para a emissão do termo de referência isso porque a recorrente protocolou a ficha de caracterização de atividade no âmbito do IBAMA em 16 de abril de 2015 no entanto a complementação da documentação com a minuta de termo de referência pela elaboração do EIA-RIMA foi protocolada apenas em 14 de maio de 2015 em resposta ao citado protocolo da minuta de termo de referência em 21 de julho de 2015 o IBAMA enviou por meio do ofício 2001 o termo de referência com as considerações cabíveis quanto a emissão da licença prévia o artigo 25 da portaria 421 estabelece o prazo máximo de nove meses a contar do aceite do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental nos autos em análise a nota técnica 154 constata que não houve atraso do IBAMA quanto ao cumprimento do referido prazo conforme demonstrado nos autos o aceite do EIA-RIMA foi dado em 1º de fevereiro de 2016 tendo sido a licença prévia emitida em 21 de outubro de 2016 constato pois que houve uma antecipação por parte do órgão ambiental federal uma vez que a licença prévia foi emitida em 8 meses e 20 dias no que diz respeito a licença de instalação a portaria 421 e seu artigo 27 prescreve que o prazo máximo para a emissão por parte do IBAMA é de 4 meses a contar do protocolo do respectivo requerimento o artigo 26 da citada portaria prescreve que ao requerer a licença de instalação o empreendedor apresentará a comprovação do atendimento das condicionantes da licença prévia o projeto básico ambiental e o plano de compensação ambiental o parágrafo primeiro do artigo 26 determina ainda que quando houver necessidade de supressão da vegetação para instalação do empreendimento a autorização para supressão de vegetação acompanhada pela apresentação do inventário florestal deverá ser requerida junto com a licença de instalação conforme consta nos autos a JMM solicitou a licença de instalação e a ASV em 16 de novembro de 2016 no entanto a comprovação do atendimento às condicionantes da licença prévia e os projetos básicos ambientais só foram protocolados em 25 de novembro de 2016 momento em que começa a contar o prazo de 4 meses para a emissão da licença de instalação no mais o artigo 30 da portaria 421 estabelece que a contagem dos prazos previstos no artigo 25 e 27 será suspenso durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor em 1º de março de 2017 houve o envio da ata de reunião ocorrida em 21 de fevereiro de 2017 na superintendência do IBAMA por meio do qual solicitou-se complementações e esclarecimentos acerca dos projetos básicos ambientais em 1º de março de 2017 o prazo para a emissão de licença de instalação restou dessa forma suspenso tal prazo voltou a ser computado a partir de 20 de março de 2017 momento em que fora protocolado o encaminhamento das solicitações de esclarecimentos tem-se pois que o prazo para a emissão de licença de instalação foi suspenso por dizer que o prazo restou suspenso entendo que a licença de instalação deveria ter sido emitida em 13 de abril de 2017 todavia só veio a ocorrer em 2 de maio de 2017 percebo pois que houve um atraso de 19 dias por parte do órgão ambiental nesta etapa por fim em relação a licença de operação o prazo máximo regulamentar previsto pela portaria MMA 421 em seu artigo 28 é de 4 meses a análise dos autos revela que o IBAMA emitiu tal licença em 2 meses e 25 dias ou seja se antecipou ao prazo regulamentar diante diante do contexto fático exposto percebo que o IBAMA atrasou 18 dias para a emissão do termo de referência e 19 dias para a emissão de licença de instalação contabilizando dessa forma um total de 37 dias de atraso no entanto constato que o IBAMA antecipou a emissão da licença prévia em 10 dias e a emissão da licença de operação em 36 dias contabilizando pois 46 dias de antecipação cabe frisar que ao contrário do que é sustentado pela recorrente os atrasos verificados para a emissão do termo de referência e da licença prévia não comprometeram licenciamento ambiental como um todo isso porque o prazo completo previsto pela portaria 421 para a execução de todo licenciamento ambiental é de 567 dias no caso em tela o IBAMA levou 558 dias para a execução de todo o licenciamento ambiental desse modo é perfeitamente verossímil a informação da SCT no sentido de que o processo de licenciamento decorreu dentro de todos os prazos regulamentares fixados pelo IBAMA não havendo que se falarem mora imputável a ação do citado órgão ambiental insta salientar ainda que o entendimento no sentido de que o respeito aos prazos fixados nos regulamentos do IBAMA afasta a alegação de mora do poder público no processo de licenciamento ambiental foi atestado pela consultoria geral da União em parecer que analisou o caso de pedidos por parte de empreendedores de repactuação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão em virtude de atrasos de licenciamento ambiental resta claro pois que o processo de licenciamento foi conduzido dentro do prazo regulamentar não houve portanto mora por parte do IBAMA não obstante vale discorrer também sobre a demora da JMM em solicitar a licença de operação para tanto importa destacar que no caso em tela até a emissão da licença de instalação pode ser computado um atraso de 27 dias por parte do IBAMA isso porque a análise dos autos discrimina que o referido órgão ambiental atrasou 18 dias para a emissão do termo de referência e 19 dias para a licença de instalação contabilizando dessa forma um total de 37 dias de atraso em contrapartida o órgão ambiental antecipou a emissão da licença prévia em 10 dias partindo-se da premissa que as instalações sob concessão da JMM deveriam entrar em operação até 27 de março de 2018 percebo que a licença de operação deveria ter sido solicitada até 27 de novembro de 2017 destaco porém que a JMM veio a solicitar a licença de operação apenas em 6 de fevereiro de 2018 mesmo estando ciente que o prazo regular do IBAMA é de 4 meses e que as instalações de transmissão sob sua concessão deveriam entrar em operação em 27 de março de 2018 vale frisar que o IBAMA emitiu a licença de operação em 3 de maio de 2018 isto é em apenas 2 meses e 25 dias contados do protocolo de solicitação a análise lógica indica que caso a JMM tivesse requerido a licença de operação em 24 de dezembro de 2017 data que considera o atraso de 27 dias para a emissão da licença de instalação e o IBAMA tivesse emitido a referida licença em 2 meses e 25 dias como de fato o fez a licença de operação teria sido emitida em 23 de março de 2018 ou seja há tempo para que as instalações entrassem em operação na data prevista pelo contrato de concessão número 5 qual seja 27 de março de 2018 ao meu ver tal análise lógica desconstrói as alegações da recorrente as quais ensejam que os atrasos verificados ocorreram por responsabilidade exclusiva do IBAMA isso porque ao solicitar a LO somente em 6 de fevereiro de 2018 a JMM evidencia a sua ausência de diligência para gerir o prazo regulamentar e contratual o IBAMA por sua vez demonstrou uma capacidade eficiente de gestão uma vez que emitiu a licença de operação em apenas dois meses e 25 dias isto é antes do prazo regulamentar de quatro meses sob o aspecto jurídico insta notar que a responsabilidade civil do agente por um determinado evento nasce da relação de causalidade entre uma ação ou omissão e a ocorrência de um dano o ponto central da responsabilidade civil está situado portanto no nexo de causalidade com efeito para a caracterização da responsabilidade civil há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente no mais há de estarem afastadas as hipóteses discludentes de um nexo causal tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro o caso fortuito ou a força maior a doutrina endossada pela jurisprudência do superior tribunal de justiça destaca que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada adotada explicitamente pela legislação civil brasileira assim somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao dano devem pois ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo o nexo causal entre o dano e a conduta pode ser rompido por uma excludente de responsabilidade as excludentes afastam portanto a responsabilidade do agente no evento impedindo-o do dever de responder pelos danos causados insta notar que o fato de terceiro é usualmente mencionado pela doutrina como um exemplo de excludente de responsabilidade embora reconheça que a matéria não é pacífica em todos os casos no caso em tela a JMM alega que seja reconhecida a excludente de responsabilidade não devendo assim a recorrente responder pelo dano causado qual seja o atraso para a entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão a recorrente argumenta que o atraso por parte do IBAMA para a emissão do termo de referência da licença de instalação rompe o nexo causal entre o dano e a conduta da JMM sendo o IBAMA dessa forma total e exclusivamente responsável pelos atrasos verificados para a entrada em operação comercial vale destacar que o ato do poder público é um exemplo de excludente de responsabilidade havendo quem o entenda como uma espécie de caso fortuito a rigor não importa como se denomina o evento o essencial é que fique caracterizado que a causa do dano não pode ser imputado ao empreendedor no mais é preciso demonstrar que os efeitos que deveriam que derivam do dano também não poderiam ter sido evitados pelo empreendedor para corroborar tal entendimento vale citar o entendimento emanado na sentença proferida em 16 de janeiro de 2019 pela 14ª vara federal cível da SJDF num parágrafo caso fortuito ou a força maior podem ser definidos como acontecimento natural ou fato de terceiro estranho ao poder do devedor cujos efeitos não se pode impedir ou evitar que se torne impossível o cumprimento da obrigação ainda que o devedor tenha tudo previsto e provido para realizar a prestação o artigo 393 do Código Civil de 2002 prescreve que o devedor não é responsável pelos prejuízos resultantes do caso fortuito da força maior que seriam fatos necessários cujos efeitos não se poderia evitar ou impedir diante disso caso se verifique o descumprimento de uma obrigação caso se verifique que o descumprimento de uma obrigação decorreu de caso fortuito ou força maior exclui-se a responsabilidade do agente pelo rompimento da relação da causalidade entre sua conduta e o atraso perpetrado no caso em tela a análise fática revela que não houve atraso para o cumprimento total do licenciamento ambiental não há dessa forma nexo de causalidade entre o atraso na entrada em operação comercial dos empreendimentos e a atuação do IBAMA no decorrer do licenciamento ambiental uma vez que o mesmo foi concluído dentro do prazo regulamentar previsto pela portaria 421 não obstante vale destacar ainda a demora por parte da JMM em solicitar a LO o fazendo apenas em 6 de fevereiro mesmo estando ciente que o prazo regulamentar do IBAMA emitir a referida licença de 4 meses e que suas instalações deveriam entrar em operação em 27 de março de 2018 ao solicitar a licença de operação em 6 de fevereiro de 2018 a JMM deixa claro a sua ausência de diligência em gerir o prazo regulamentar e contratual tal ausência de diligência demonstra que o atraso verificado para entrada em operação comercial pode sim ser imputado a recorrente uma vez que tal atraso poderia ter sido evitado pelo empreendedor caso não demorasse tanto para solicitar tal licença de operação passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.005449 de 2018 e 97 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora José Maria de Macedo de eletricidade JMM frente ao despacho 529 de 2019 o qual negou o afastamento da aplicação dos descontos em sua receita anual permitida RAP a título de parcela variável por atraso PVA referentes a entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 de 2015 anel é o voto em discussão senhoras diretores só começar a minha frase minha fala trazendo aqui uma frase inicial na sustentação oral da doutora Valéria que traz se analisarmos com coerência os fatos estaremos a evitar a judicialização do setor elétrico e aí eu vou trazer uma outra fala uma frase aqui de Martin Luther King que diz o seguinte a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar veja que nós estamos a escutar e não foi somente hoje mas nós estamos a escutar em várias sustentações orais o argumento de judicialização como tentativa de induzir o pleito requerido eu creio que a judicialização é algo que afeta significativamente do setor elétrico mas essa casa ela nunca vai se curvar atrás argumentos no sentido de que temos que concordar com o argumento X tendo em vista o voto da doutora Elisa os argumentos trazidos pelo doutor Ramalho em que você analisar prazos que são intermediários dentro da portaria do IBAMA da portaria ministerial nós temos uma questão muito simples anexo de causalidade a vou analisar se tem se houver perfeito mas o que não foi observado no voto no discorrer da doutora Elisa e também do parecer agora o que me preocupa senhores diretores é o receio da judicialização do setor elétrico como se isso fosse induzir a tomada de decisão da agência no sentido de não ter os seus atos escrutinados estressados no ambiente do controle judicial pelo contrário pra gente e até a retórica da agência na justiça não tem sido tão ruim com relação a essas decisões principalmente de PV então eu só trago como preocupação os argumentos que são trazidos eu acho que discutir o fato concreto trazer argumentos que demonstrem cabalmente que o nexo de causalidade ocorreu e que ele foi indutor do atraso da entrada de operação e sim trouxe a aplicação perfeito a agência analisa as áreas analisam o relator analisa e tem ainda esse colegiado para analisar o que eu não vejo como salutar é nós sempre estar ouvindo aqui em argumentos a questão da judicialização como argumento de defesa só esse ponto que eu tenho para trazer e parabenizar o voto da doutora Elisa que trouxe aí com clareza analisando fato a fato e mostrando que o Ibama mesmo tendo atrasos a intermediários o que poderia ser evitado pela própria recorrente no final o Ibama ainda teve um adiantamento nos prazos globais é doutor Efraim é muito bem colocado pelo diretor a questão da judicialização a agência atua para contribuir com a de judicialização atuando com previsibilidade com regras claras com segurança e estabilidade regulatória assim que nós ajudamos a tirar esse contexto de judicialização agora dentro do regime em que vivemos é uma prerrogativa que a gente tem e tem toda a liberdade de fazer uso conforme já anunciei aqui diversas vezes sem nem menor constrangimento com a agência é uma faculdade que tem podem questionar as decisões no judiciário então assim esse argumento de evitar judicialização para atender pleito não sensibiliza a casa como bem muito explorado e o voto da doutora Elisa um voto denso muito bem motivado deixa claro e eu gostaria de frisar dois conceitos explorados no voto o primeiro é a questão da PVA sendo constituída como pena está mais que discutido mais que pacificado nessa casa é um argumento que não cabe mais nem ser introduzido a PVA ela não é uma pena a PVA é um mecanismo de sentimento regulatório que busca estimular a diligência do empreendedor atuando diretamente na receita do empreendimento assim isso aqui já está mais que um conceito já está um mantra aqui dentro então não tem nem o que se discutir de novo não tem nem espaço para se discutir sobre se PVA é pena ou não é pena não sei se já tem súmula desse assunto me foge agora não tem então a gente poderia até avaliar doutor Ivo a questão de sumular essa questão já tem muitos julgados aqui alinhados com essa perspectiva e o segundo ponto que eu vejo como uma inovação e me causa uma certa perplexidade é a questão de entrar em marcos intermediários em missão de licença ambiental a gente está indo a contramão do que tem sido feito nesse colegiado há um tempo atrás e eu acho que há muito tempo atrás vamos lá para 2010 2011 via-se que o auge da discussão de excludente responsabilidade de três dias para cá de três dias para lá é o que se veio a chamar aqui de cesta de excludente para o empreendedor usar o seu bel interesse ou seja se atendeu tudo bem se não atendeu volta atrás busca a cesta de excludentes para tentar postergar a entrada em operação mas desde então daquela época a agência deu um sinal claro que isso é inadequado e um ponto fundamental que está muito bem explorado no voto é a questão do nexo de causalidade mesmo tendo alguns atrasos mas se não houver nexo de causalidade não há por que se tratar de atraso também vejo como uma tese que se inaugura aqui uma tentativa de entrar em excludente quando a relatora mostra que pode ter havido atraso entre um prazo intermediário e outro e assim se isso fosse relevante para o feito teria que se explorar quem deu causa desse atraso se foi o empreendedor ou não se o empreendedor mandou todas as informações se o IBAMA teve que mandar ofício para o empreendedor questionando para concluir a apresentação de informações isso tudo teria que ser averiguado mas aqui o caso é tão contundente que no marco total do licenciamento ambiental se eu me recordo da passagem do voto da diretora Elisa era quatro meses ele foi concluído com dois meses e pouco ou seja com ampla antecedência então argumento também totalmente descabido entrar nessa seara e o voto segue muito bem os conceitos que nós temos introduzidos aqui no colegiado na linha da previsibilidade ou seja PVA não é pena é um estímulo regulatório e a questão de excludente tem que ter néxito de causalidade senão não há nem que ser tratado podemos votar então em votação acompanho a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela linha de transmissão de Montes Claros linhas de perdão proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora José Maria de Macedo de eletricidade SA JMM frente ao despacho 529 barra 2019 SCT ANEL o qual negou o afastamento da aplicação de descontos sua receita não permitida a título de parcela variável por atraso PVA referente a entrar em operação comercial de parte das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 2015 próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 0021 89 barra 2019 traço 89 assunto pedido de medida cautelar interposto pela CEPISA pela distribuição POI com vista à suspensão da aplicação de parcela de ineficiência de sobrecontratação PIS dos valores contratados de montante de uso do sistema de transmissão must para o ano de 2018 referente aos pontos de conexão Boa Esperança com 3,8 KV Piriria com 138 Ribeiro Gonçalves com 69 Teresina com 13 e Teresina 3 com 69 diretor relator Efraim Pereira da Cruz Senhor Senhor diretor estou retirando o processo de pauta tendo em vista que restou prejudicado esse objeto a informação aqui da área técnica e da assessoria Bom, então esse era o último processo a ser julgado diante da retirada de pauta do item 6 pelo relator declaro encerrada a 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 Bom dia a todos Obrigado Obrigado